As 13 horas e 7 minutos do dia 5 de junho de 2023, havendo o número regimental, conforme a edital publicada em 1º de junho de 2023, declaro abertos os trabalhos da audiência pública com o tema Debate sobre as dificuldades que os pensionistas do Estado do Rio de Janeiro com direito à paridade vêm tendo para receber seus benefícios devidamente atualizados. Essa audiência pública foi solicitada pelo deputado Luiz Paulo. Nós vamos fazer a composição da mesa. Eu vou permitir ao deputado Luiz Paulo que apresente as suas considerações e depois eu também tenho inúmeros e-mails que chegaram ao nosso gabinete tratando exatamente desse assunto. Então, eu gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Guilherme Saraiva, diretor de Seguridade do Rio Previdência. O senhor Raimundo Nonato de Mesquita, diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato Nacional dos Aposentados. A doutora Juliana Lintz, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Está chegando? E eu quero também chamar o doutor Márcio Garcia, que é representante dos servidores públicos no Conselho Fiscal do Rio Previdência. deputado Luiz Paulo, para as suas considerações. Cumprimentando a nossa presidente, deputada Marta Rocha, queria cumprimentar todas as senhoras e senhores presentes, os representantes das diversos sindicatos e categorias, os senhores representantes do Rio Previdência. Deputada Marta Rocha, a senhora abordou a primeira questão de uma maneira bem genérica, que o que acontece com a sua rede é o que acontece com a minha também. São dezenas e dezenas de demandas que dizem respeito, mais especificamente, mas não só, aos inativos e pensionistas. E uma dessas demandas é exatamente dos seus proventos não terem a agilidade necessária para sofrerem as atualizações devidas em lei em tempo hábil. E esse é um tipo de reclamação que não para de chegar. Eu estou só aqui historiando um pouquinho. No ano passado, nós apresentamos um projeto de lei, 6080A de 2022, exatamente sobre esse tema, de que esses reajustes pudessem ser automáticos, sempre que houvessem as atualizações das remunerações dos servidores que se encontram na ativa. E essa seria a solução desejável. Fizemos o projeto de lei, teve um substitutivo, foi tudo muito discutido na Assembleia, e foi ao governador. E o governador vetou. Vetou, sempre alegando, aquela questão básica de vício de iniciativa, que estaríamos legislando sobre pessoal, e essa é uma prerrogativa inalienável do poder executivo. esta foi a razão do veto. Mas, na sua justificativa, no penúltimo parágrafo, ele diz o seguinte, demais que o Rio Previdência é o órgão responsável pelo sistema de folha de pagamento, e já estão trabalhando no desenvolvimento do SIGREH, Sistema de Formação de Gerencial de Recursos Humanos, para que as revisões da pensão com direito à paridade aconteçam de forma automática, sempre que ocorrer o reajuste do servidor ativo com o mesmo cargo paradigma. Este veto ocorreu em 7 de outubro de 2022. E, de lá para cá, nós não tivemos mais nenhuma notícia de como anda essa possibilidade de atualização automática. Então, em cima disso, e de outras reclamações que aqui nós listamos, nós oficiamos a Vossa Excelência para a realização dessa audiência pública, no sentido de convidar aqui o Rio Previdência, o planejamento e a Casa Civil, para que a gente consiga chegar a um bom termo. então só é a preliminar que me cabia fazer. Deputado Luiz Paulo, o senhor adivinhou o meu pensamento que eu ia perguntar qual foi a data do veto para ver esse ato de tempo, se, na verdade, o Rio Previdência, através do governo do Estado, teria tomado uma providência efetiva para acabar com esse problema. na verdade, são dois tipos de problema. Um deles é o relativo à Lei 9.436 de 2021, que é exatamente aquele que estabelece a recomposição salarial dos servidores públicos. Ficou acertado que os salários seriam corrigidos pela inflação de 2017 a 2021 e que essa correção se daria em três parcelas. A primeira parcela foi paga no primeiro bem-mestre de 2022, a segunda seria paga no primeiro bem-mestre de 2023 e a terceira no primeiro bem-mestre de 2024. O fato é que, vencido o primeiro bem-mestre, o governo do Estado não deu nenhuma notícia se iria ou não efetuar essa correção, essa recomposição. O que fez, então, que o nosso mandato é representar-se contra o governador no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, exatamente porque ele teria a obrigação de fazê-lo e, se não o fizesse, deveria o Tribunal de Contas tomar providências para garantir a efetivação desse pagamento. Quem recebeu, foi designada, é a conselheira Mariana Montebello e, em seguida, a conselheira deu um prazo para o Poder Executivo se manifestar, o Poder Executivo se manifestou, falando mais ou menos os mesmos critérios, que a lei era autorizativa, falou da questão da queda da arrecadação, mas o fato é que, hoje, neste dia, 5 de junho, o procedimento do Tribunal de Contas está com o Ministério Público do Tribunal de Contas para a manifestação. O prazo é de 10 dias a contar do recebimento da determinação de análise. E nós não conseguimos saber que data foi recebida pelo Ministério Público, nós só conseguimos saber a data do despacho. Mas acreditamos que, até a quarta-feira, teremos uma decisão quanto a isso. No decorrer desse tema, quando começou-se a se discutir exatamente a dificuldade de se receber a segunda parcela da recomposição salarial, os nossos gabinetes, e, sem dúvida, o meu, que tem um mandato vinculado aos servidores públicos, como o próprio deputado Luiz Paulo falou, nós começamos a receber inúmeros e-mails falando da dificuldade do Rio Previdência. E essa dificuldade, por exemplo, passa pelo PCCS da Saúde, porque os aposentados da Saúde com direito à paridade não tiveram nenhum benefício do que foi concedido aos que estão na ativa. Passa também pela dificuldade da pensionista ingressar com o pedido e reconhecer a sua condição de pensionista. Passa pela dificuldade de dar fim, concluir o processo de aposentadoria. E, mais recentemente, passa também pela dificuldade de fazer a essa atualização dois, desse pagamento, considerando que os servidores da ativa já conseguiram fazer esse tipo de atualização. Não estou nem falando, estou vendo aqui, quero saudar aqui o Nilson, do SOS Polícia, não estou nem falando sobre os policiais militares, a questão da GRAM, que vai merecer da nossa parte uma bela discussão. Inclusive, quero lembrar aqui que foi feita uma manifestação em plenário, deputado Marcelo Dinos, junte-se a nós, por favor. Foi feita uma manifestação em plenário de um contato do presidente com o comandante-geral da Polícia Militar para fazer um estudo, mas nós vamos dedicar uma audiência específica para tratar da questão dos militares. E, para a minha surpresa, e aí eu queria me permitir a ler aqui esse e-mail, só para a gente entender a magnitude do problema, porque aí já me dirigindo ao governo do Estado, aqui representado pelo Rio Previdência, e estamos aguardando a Secretaria de Planejamento também, e, para mim, nossa surpresa, o que nos deixa efetivamente chocados é a capacidade que o governo tem de tratar mal aqueles que dedicaram a sua vida ao serviço público, seja na figura do aposentado ou seja na figura da pensionista. E aí, por exemplo, vou dar o exemplo de onde eu venho, um policial que perde a sua vida e uma pensionista que peregrina para receber essa questão, ou então qualquer outro trabalhador do serviço público que dedicou 30, 40 anos da sua vida ao serviço público e não tem a menor consideração. Então, só para colocar aqui, essa senhora, ela pediu desculpas, achei tão lindo que ela pediu desculpas por não estar aqui porque ela tinha uma consulta médica. E aí eu já fiquei pensando o quanto essa atualização é importante para essa senhora que deve estar sem dúvida nenhuma precisando comprar remédio ou fazer um tipo de tratamento e não consegue ter atualização. Mas ela me diz aqui que ela é o caso do PCCS, que ela está desde setembro de 2021 para receber essa atualização. Se a gente pensar que nós estamos no último mês do primeiro semestre, quando a gente piscar novamente, setembro já vai chegar. Então, a gente pode dizer que essa senhora está há mais de um ano e meio à espera de uma solução. E ela até faz a juntada aqui de um documento que diz assim, informamos que as revisões de 2023 para os pensionistas que possuem paridade estão sendo realizadas através de ofício e não trabalhadas via processo. Sendo assim, serão tratadas independente da solicitação do requerente. Mas se não aceita o pedido do requerente, quem vai ser o mágico que vai fazer o ofício? Quem tem atribuição para fazer esse ofício, qual o critério de esclarecimento dessas decisões? Aí vem mais grave ainda. Devido ao grande número de benefícios com direito à paridade, a solução encontrada pela autarquia foi tratar as revisões por órgão e por entidade, em determinada escala, para que seja possível tratar o maior número de revisões. Orientamos que aguarde e acompanhe seus contas-cheques. Isso aqui foi entregue a essa senhora, segundo ela colocou aqui, em setembro de 2021. Então, o que a gente, primeiro, eu queria passar a palavra aqui, vou permitir que o deputado Marcelo Dino faça uma brevíssima consideração, e eu queria, em primeiro lugar, que o Rio Previdência esclarecesse e depois nós vamos abrir aqui de forma tranquila a manifestação e eu queria que já se inscrevessem. Perfeito. Perfeito. Eu já vou abrir a inscrição para quem quiser fazer a inscrição. E a presença aqui do Márcio Garcia, que, além de ser policial civil, que está na assessoria do governador, eu tive a oportunidade de conversar com o Márcio Garcia, e ele também vai fazer a sua consideração antes do Rio Previdência, ele teve, ele me trouxe a notícia, ele como integrante do Conselho Fiscal do Rio Previdência, na representação de servidores públicos, nos alertou que essa questão já havia sido alertada nas reuniões do Conselho Fiscal. Então, se a reunião do Conselho Fiscal não resolve, se o pedido dos servidores e das pensionistas não resolve, o que vai resolver? Qual é a mágica que o governo vai fazer? Eu não tenho dúvida que tenha algum tipo de dificuldade, mas também, por que isso não está informatizado? O que está faltando? Então, assim, a gente não pode punir as pessoas, a gente não pode punir as pessoas por uma dificuldade administrativa do órgão, o órgão tem que se estruturar. Eu digo, deputado Guispaulo, de uma forma muito irônica, que quem paga imposto de renda e pensão alimentícia é servidor público, está lá descontado no salário. A gente não tem nem direito de questionar se aquele valor da tributação é pertinente ou não. A gente trabalha aqui nessa casa, perde, perde gritando e não consegue minimamente ver, já tem que pagar a Previdência e não consegue minimamente ver uma resposta que seja uma resposta adequada e respeitosa ao servidor público e memória daquele servidor que se dedicou ao Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou passar para o deputado Marcelo Dino, para sua consideração, vou passar, o deputado Luiz Paulo vai me permitir para o Márcio Garcia explicar um pouco como se deu essa reunião e, em seguida, antes do Rio Previdência falar, o deputado Luiz Paulo quer fazer também algumas perguntas específicas. E quem desejar falar, eu queria que levantasse o dedo que a gente vai fazer a inscrição, a secretária da comissão vai passar aí e vai fazer a sua inscrição. Deputado Marcelo Dino. Boa tarde, deputada, a qual, cumprimentando a senhora, cumprimento toda a mesa. Gostaria de pedir à senhora, presidindo a sessão, se poderia convidar o sargento Portugal, deputado federal, se pode compor a mesa. Eu não o vi aqui. Aqui? Se tivesse... Ah, por favor, sargento, esteja conosco. Aliás, deputado federal, nosso querido deputado federal que a gente conheceu aqui na luta pela questão da lei de proteção social. O paciente só estava falando que tinha trabalhado. Desculpe. Obrigado. Então, vamos reconsiderar Marcelo Dino, deputado Marcelo Dino, deputado sargento Portugal para fazer a sua consideração, o nosso representante dos servidores públicos e o deputado Luiz Paulo para conduzir os questionamentos. Eu só peço brevidade nas colocações, porque é importante a gente ouvir também os servidores. Deputado Marcelo Dino. Bem, deputada, presidente, todos sabem que eu sou um defensor da segurança pública, de forma especial quando se fala da polícia militar. Então, o tema que a gente vem debatendo há muito tempo, desde o mandato passado, quando começou a 9537, foi uma guerra que nós travamos que, infelizmente, o regime de recuperação fiscal veio de uma forma muito ruim para o Estado do Rio de Janeiro, principalmente para os servidores, de forma especial para a segurança pública, a qual aqui nós travamos uma guerra muito grande, tanto eu, quanto o deputado Luiz Paulo e a deputada Marta Rocha. E nós conseguimos amenizar um pouco todo aquele impacto que veio de Brasília, que realmente é um absurdo o que vem acontecendo. E o nosso Estado, como eu sempre bato aqui na tecla, nós somos colônia de Brasília. Mandamos muito dinheiro e pouco vem para cá e eles ainda querem mandar no nosso Estado. Eu sempre falo com o meu amigo Portugal, que é um grande defensor também, grande parceiro, que brigou junto conosco aqui, de que nós precisamos mudar essa história dentro do Pacto Federativo. É uma bandeira que tem que se levantar, porque o Estado do Rio de Janeiro é rico e muito rico. E quando, às vezes, como o Portugal falou que teve com o ministro, Haddad falou que é impagável a conta. Impagável como? É pagável sim, basta que comece a diminuir tanto que leva para Brasília e tão pouco que volta para cá. E voltando ao tema principal, que é exatamente aqui a grana, as pensionistas, eu sou policial militar e eu tenho três primas que são pensionistas. E hoje, por coincidência, até encontrei duas pela manhã. E elas tiveram uma perda muito grande quando tiraram a grana. Ela falou, Marcelo, eu tive uma perda de... Eu tive uma perda de... Elas recebiam mais ou menos livre aí dois e pouco, segundo ela me passou, pedi até para me passar o contra-cheque e ela teve uma perda muito grande. Então, a gente vem lutando há muito tempo para que todos possam ter direito à grana. Eu tenho certeza se Brasília passasse a tirar tanto recurso nosso e deixasse aqui, hoje nós não estaríamos aqui, presidente, discutindo sobre a grana. Porque teríamos dinheiro para dar grana para todo mundo, fazer a lei, não ser penalizado por Brasília. Isso eu tenho certeza. Porque muitos falam, pregaram tantas coisas e nada acontece. Sempre as mesmas coisas. Então, quero dizer que eu venho lutando. Nós fomos no TCE, nós tivemos, eu estive com um comandante da Polícia Militar, que segundo informações que ele me deu, de que ele está estudando, o governo está estudando, tanto ele quanto o Coronel Leandro, está estudando uma forma de realmente reparar esse erro que aconteceu. Estão buscando uma saída. E segundo, até o próprio secretário falou, foi um erro que houve, perguntei que erro, falou que houve um erro do sistema, que eu não consigo entender esse erro do sistema, mas foi o que ele falou. E nós estamos aqui exatamente para lutar. Tivemos diversas reuniões com as pensionistas, onde todas elas trouxeram as suas reivindicações. Quando elas estiveram no Palácio, pedi, fui até lá, pedi para que recebessem ela, foi recebido pelo Quintal, que ficou posteriormente até de ver uma próxima reunião. Estiveram aqui na Lerge, pedi até o Thompson, que o Barcelon estava doente, não pôde recebê-lo, para que recebesse. Foram recebidos. Então, a gente vem lutando dia a dia para que possa ser reparado essa injustiça, principalmente, falando aqui das pensionistas por ato de serviço. Porque, na realidade, eu tenho vivenciado momentos muito difíceis. Muito. E os senhores e as senhoras não têm noção. Há tempos atrás, no nono batalhão, foi até lá para que tinha homenagem aos melhores do mês, e chegou lá, tinha uma viúva, uma mãe, e dois filhos para inaugurar a foto do seu marido no quadro dos heróis. E eu vi a mãe chorando muito, a filha chorando muito. Semana que passou, todos viram aí, dois policiais morreram na minha cidade, sou de Duque de Caxias, e foi mais um momento difícil que eu vi a família passar. Se vocês vissem, na realidade, a esposa abraçando, chorando, beijando o seu marido entubado e dizendo que ele ia sair dali, não, ele vai sair, ele é forte. Vocês não têm noção do que é isso, de repente. Então, acho que isso tem que ser reparado. Nós estamos aqui para lutar, dialogar com o governo, para que possamos realmente reparar isso aí. Porque não existe profissão, presidente, que pague tão caro quanto a nossa paga. A senhora é policial também. E não tem esse negócio que a mulher, não. Vai morrer da mesma forma. E nós não somos policiais apenas quando estamos na ativa. Nós somos policiais 24 horas. Nós somos policiais todos os dias. Nós somos diferentes. Eu ouvi um amigo falar que uma pessoa, que não deveríamos ouvir isso, falou que ela foi assaltada seis vezes. E o colega falou, se eu for uma, eu vou morrer. Não tem como reparar realmente quando nós perdemos nossas vidas. Então, assim, eu digo aos senhores que eu estou aqui pronto para nós dialogarmos, lutarmos. Eu gostaria de pedir, presidente, se possível, um minuto de silêncio pela morte desses dois guerreiros. Sim, nós faremos, com certeza. Eu queria chamar aqui o doutor Alexandre Meio-Rais, está correto, doutor Alexandre? Nesse ato aqui, subsecretário de gestão de pessoas da Casa Civil. Muito obrigada pela sua presença. Um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente. Já está conosco também, queria que a secretária da comissão providenciasse uma cadeira, a doutora Juliana Lintz, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Sargento Portugal, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pelo convite, por participar da mesa. Para mim é uma grande honra estar aqui ao lado do decano, Marcelo Dino, e todos os representantes aqui. Tenente Nilton da Silva, Leão do SOS. Muito obrigado, Leão, pelo presente aqui. Com certeza usarei. Tem um outro colega que eu vi aqui, Roberto. Muito obrigado pela presença também. Presidente, e a todos aqui presentes que vão assistir a gente também. Esse assunto chegou a ser resolvido com seriedade. Coronel Canta, muito obrigado pela presença do senhor. Realmente com seriedade. porque o Estado decidiu tomar uma decisão lá atrás que ninguém conseguiu entender. Era simplesmente pegar uma gratificação que já existia, a GRET, e equiparar para todo mundo os 192,5. Sabe lá quem colocou na cabeça do governador para criar uma gratificação, para compensar aquilo que hoje virou motivo de discussão. E eu busco, acho que também como a senhora e todos aqui presentes, que valores são esses que não podem ser pagos. qual é a diferença para o ativo, para o pensionista, para o reformado, que não pode ser pago. A gente vem buscando isso há muito tempo junto ao governo, a resposta é sempre fui enganado, me enganaram, e os números não vieram até agora. Milhares de pessoas que se dedicaram à vida e outras que perderam a vida, que deixaram a família, como bem falou o Marcelo aqui, saibam vocês que esses policiais que morreram, a viúva vai ficar sem receber uns três meses. E saibam vocês que eles não vão receber mais do que 5, 6, 7 mil por mês. para garantir uma família que sabe lá o que ele fazia para ele manter, ele se dedicava na folga dele, para trabalhar em cima de um serviço, regime adicional de serviço de escravidão. Para melhorar o salário, todo mundo faz RAIS. E banca RAIS até 12. E você imagina, o cara trabalha numa escala de escravo, escala essa que ninguém tem coragem de debater junto à administração, não os parlamentares aqui. Então, regime de escravo, regime de escravo porque há interesse por trás das escalas, mas que esses policiais são colocados ali para trabalhar. Sabe se esses morreram trabalhando no RAIS? Quantos por dia estão morrendo aí e vocês não sabem que não tem tempo mais de ver um filho crescer? Não quero alongar muito, presidente, até porque eu quero ouvir tendo a oportunidade aqui de representantes do governo e sim, depois voltar a palavra para poder perguntar. Eu gostaria de saber por que até agora não deram a grã para os veteranos e as pensionistas sabendo que lá na frente vai dar problema. Essa justificativa que é só para quem é ativo vai dar problema porque senão o ativo de agora não vai poder levar a grã. Eu sou um que estou no processo de reforma agora, então não vou levar a grã? Então temos uma chance agora de junto ao governo saber o porquê de não estar pagando. A segunda parcela que a gente pede também, não sei se eles vão conseguir explicar, acordado lá atrás, aprovado por essa casa de pagar a segunda parcela todo, agora foi 22, 23, 24. Chega na hora de pagar a segunda parcela, aí vem aquela que deram redução do ICMS, reduziram o ICMS, isso não foi falado lá atrás, a equipe de governo, a equipe econômica não falou nada disso lá atrás, que estava uma coisa condicionada à outra, que a gente só ia ganhar se aquilo ali, aquilo ali foi um objeto até de campanha política, redução do ICMS que o combustível de todo mundo aqui reduziu, mas em contrapartida pessoas estão sangrando para poder receber. Porque a segunda parcela que faz parte de uma reposição inflacionária de 2014 até 2021, que covardemente só decidiram pagar de 2017 até 2021, nem essa a gente está recebendo. E nem a certeza se ano que vem a gente vai receber a terceira parcela que a gente vai ter. Então a equipe do governo que está aqui pode nos responder para tentar trazer um pouco de tranquilidade, porque o que se mais fala nos grupos é não cumpriram o que foi prometido, não honraram aquilo que foi acordado. Lembrando, nós tratamos aqui que os veteranos teriam até um ano para escolher a forma que ele foi para casa ou a nova reforma. Chegou na hora do governador, ele vetou. E vetou por quê? Vetou porque foi enganado ou foi mal assessorado? Então a gente tem uma chance aqui, presidente. Parabéns à senhora pela coragem, parabéns por marcar. Estive com o ministro, sim, em Brasília e perguntei sobre o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que eu acho que nenhum de vocês aqui quer se manter nesse regime. Regime é só para quem quer emagrecer. É só para quem quer emagrecer ter uma qualidade de vida. Porque esse regime é impagável, segundo o ministro. Isso é uma vergonha. Então eu estou criando uma frente parlamentar lá em Brasília para discutir o regime de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro. Porque se é impagável é falado por um ministro e um governador que está pagando quem é que está certo e quem é que está errado. Eu entendo que uma dívida tem que ter o início, o meio e o fim para poder libertar a gente. Porque tudo aquilo que a gente tenta fazer no Rio de Janeiro esbarra no regime de recuperação fiscal. Vai pagar? Regime de recuperação fiscal. Vai investir? Regime de recuperação fiscal. Então, presidente, agradeço a senhora pelo convite. Vou esperar a palavra dos amigos aqui para eles poderem até tentar explicar para a gente para aí sim a gente começar as perguntas. Muito obrigado. Eu queria aqui saudar a senhora Osíris Fernandes, Marisa da Costa Freitas, acho que é... Gleide, pode ser? O Gleide? Qual? O como? Gleide. Gleide... Desculpa, mas eu não consigo entender. acho que alguma... Gleide Gomes? Geisa Fernandes, Flávia Correia da Silva, Maurício Ferreira, ETAs, todos pensionistas, muito obrigada pela sua presença. Quero também colocar aqui Edmundo, pode ser? Ou Eduardo? Presidente... Eduardo. Eduardo, desculpe. Tudo bem, deputado Flávio Serafini? Eduardo dos Santos, presidente do Sinfacerge, Vinícius Andrade, assessor parlamentar de onde? De quem? Vinícius Andrade? Ah, meu, está aqui. Luiz Francisco... É que lá no meu gabinete tem três Vinícius. Luiz Francisco da Silva, assessor parlamentar também. Qual é o... Mandato do deputado Fred Pacheco? André Granato, do CAERJ. Também está pelo Rio Previdência a doutora Lívia Borel, pode ser? Lívia Borel e Wagner Catalino. E também pelo Cinde Sérgio, Sueli Aires. Eu vou passar para o deputado Flávio Serafini por uma brevíssima, brevíssima consideração para a gente poder começar a questionar o Rio Previdência. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, especialmente a deputada Marta Rocha, quem eu cumprimento, cumprimentando, Vossa Excelência, eu cumprimento toda a mesa, representantes do governo, representantes dos servidores, parlamentares aqui presentes. Bom, sendo muito breve, a gente tem no Estado do Rio de Janeiro bem consolidado um sistema previdenciário que prevê que, uma vez remunerados os servidores da ativa, aqueles servidores aposentados, e os pensionistas cujo regime se deu no processo de integralidade e paridade, tem que ser repassado imediatamente. Não tem justificativa para que isso se empurre com a barriga. Então, principalmente no momento onde o Rio Previdência, felizmente, é superavitário devido a conseguir uma boa arrecadação com royalties de petróleo e participações especiais, é inaceitável que esses setores fiquem com atraso no seu recebimento. Então, quero ouvir também aqui o Rio Previdência e quero, desde já, também, falar da necessidade da gente debater os casos em que os aposentados ou pensionistas são de cargos que não têm mais correspondência na ativa. Esse é um debate importante que eu tenho insistido, que eu sei que também preocupa o deputado Luiz Paulo, sei que também preocupa a deputada Marta Rocha, mas esses casos são importantes. Porque, nos casos, quando a remuneração é geral, como foi agora, não tem justificativa. Agora, às vezes, a gente tem remunerações específicas por áreas e a gente tem que resolver o caso dos cargos que não têm correspondência para que isso não se dê. Então, sendo brevíssimo, me posicionando aqui junto com aposentados e pensionistas para que recebam o que é justo. Obrigada, deputado Flávio Serafini. Eu quero agradecer a coligação dos policiais civis que não está presente, mas nos assiste pela TV Alerj. Desculpe, então. É que me mandaram um recado que estavam assistindo na TV Alerj. Desculpe. E também a associação dos servidores que se organizou em razão do PCCS, que é da saúde. e está conosco também a Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro. Eu vou passar, então, para o doutor Márcio Garcia. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer à doutora Marta Rocha e parabenizar também pela vanguarda dos trabalhos em defesa dos servidores públicos. É uma pauta de longa data da deputada, que já acompanho desde a Polícia Civil, sou comissário de Polícia, também sou diretor da Colpol, da Coligação de Polícias Civis, já fui presidente do sindicato, e hoje participo como membro titular, representando os servidores públicos nesse colegiado permanente do Rio Previdência, que é o Conselho Fiscal. E nessa qualidade, deputada, nós percebemos, e é também por essa experiência classista, o corpo jurídico da Colpol está presente através do doutor Jund, que está aqui e não me deixa mentir, essa pauta de aposentados e pensionistas acaba sendo uma pauta reiterada, já de muitos anos, de longos anos. A gente tem aí revisão de pensões que nunca se chega a esse denominador comum junto ao Rio Previdência. Então, me parece que é um trabalho híbrido, além de político, também um trabalho técnico junto ao Rio Previdência. Então, de forma que esse objeto de hoje, a questão da reposição das pensionistas é algo que aflige desde as instituições, em especial da Polícia Civil, a gente também tem trabalho interno dentro das instituições para que possa provocar o Rio Previdência. E aí, sim, o Rio Previdência, está com o diretor aqui que vai poder falar, tem esse trabalho de compilar essas informações que chegam para que possa dar uma resposta mais imediata. O fato é que, nas discussões lá do Conselho Fiscal, a gente tem tentado provocar, sim, o Conselho Administrativo nessa pauta de pensionista, de aposentado, entre outros também de interesse dos servidores. O deputado Sargento Portugal, o deputado Marcelo Dino, falaram da questão da grande APM, mas nós temos também, por exemplo, a regulamentação da Lei Complementar 90 de 21, que é a reforma previdenciária que atingiu também o corpo de segurança pública. Então, a gente tem uma gama de servidores policiais de natureza civil, seja da Polícia Civil, seja da CEAP, da Polícia Penal, seja do Degase, que aguardam, desde a publicação e promulgação dessa lei, que ela seja regulamentada, para que aí sim, a deputada sabe bem como foi a construção dessa reforma aqui na casa, é uma construção bastante árdua, mas que ao final atendeu de forma mínima as exigências das categorias, mas para que seja implementada de forma eficaz, é necessário que o Rio Previdência também faça essa regulamentação, ao que até agora, e a gente, eu já estou no segundo ano participando do Conselho Fiscal, a atual gestão do Rio Previdência é recente, o próprio Conselho Fiscal também, de uma nova construção já há pouco tempo, mas desde, há dois anos pelo menos, a gente está, desde que foi promulgada essa lei, complementar 90, a gente está tentando fazer com que o Rio Previdência entregue essa regulamentação, então, me parece que, do ponto de vista político, o governador deu essa sinalização para os servidores, juntamente com a LERJ, a lei está em vigor, mas muitos dos nossos policiais não conseguem, de fato, exercer esse direito, porque a lei ainda não foi regulamentada, está esperando a questão do Rio Previdência. E os pensionistas, desde muito tempo, como eu falei, também com essa mesma, com esses mesmos problemas de revisão, de salário, na questão de atraso, demora muito, isso é uma reclamação lá na Colpol, a gente vê, porque o nosso público também é um público mais avançado de idade, muito aposentado, muito pensionista, muitos dependentes, e a gente percebe que realmente é um clamor, essa demora na atualização desses proventos, quando, na verdade, a paridade, e o próprio governador já sinalizou isso, então, me parece que a questão é mesmo com o Rio Previdência, de dar maior celeridade e entregar, de fato, a paridade devida aos nossos aposentados e pensionistas. Agradeço a todos. Obrigado, deputado. Antes de passar para o deputado Luiz Paulo, eu só queria fazer uma consideração. Quando nós organizamos essa audiência, não necessariamente nós focamos na questão da GRAM. A audiência era exatamente para tratar das pensionistas e dos aposentados das outras áreas fora a segurança pública. Nada impede que a gente toque nesse assunto também, mas eu acho que a GRAM merece uma audiência específica com a presença da Polícia Militar, sobretudo diante dessa notícia que foi dada em plenário que o secretário da Polícia Militar estaria fazendo um novo estudo sobre a GRAM. Então, nada impede que a gente aborde esse assunto, mas o objetivo da audiência inicial não foi esse. Já passando para o deputado Luiz Paulo, mas eu não posso deixar aqui de citar o Fosperge, a Juliana Vargas, o René Reis do Sinderge. A Polícia Militar e o Bombeiro também, está na hora do deputado? Sim, sim. Os dois estão juntos. Não, eu estou lendo aqui, só um minutinho, por favor. Eu acho que Antônio Carlos do Fosperge, Antônio Manuel da Serviza, Charles Felipe PM, Nilton da Silva SOS Polícia, Lúcio Malgo Pemerge, Sérgio da Silva Pemerge, já falei aqui da AME, que é a Associação dos Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, e também, acho que já falei todo mundo. Bom, vou passar para o deputado Luiz Paulo, e eu continuo anunciando as pessoas presentes. Só um minutinho, deputado Luiz Paulo. Eu acho que é Valdeci Oliveira, CB Mestre, Corpo de Bombeiros, Negui, ou Negui, eu não consigo ler o nome, desculpa, também do Corpo de Bombeiros, Roberto Tavares, Carlos Henrique Jundi, OAB, e Elane Santos Torres, OAB também. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, primeiro, parabenizando a Vossa Excelência, porque, desde que Vossa Excelência assumiu a presidência da Comidação de Servidores Públicos, nós temos solicitados diversas audiências, e a senhora, tematicamente, vem realizando uma a uma. Essa, especificamente, foi uma proposta de se debater as dificuldades que pensionistas do Estado do Rio de Janeiro vêm tendo para receber seus benefícios devidamente atualizados. Dentro desse foco, eu sou cartesiano, eu preparei aqui algumas perguntas para que os representantes da Casa Civil e do nosso Rio Previdência pudessem, nas suas abordagens, respondê-las. Porque é muito difícil todos fazerem uma série de perguntas e depois, quem vai responder, tentar sintetizar. Então, a primeira questão seria o que seria necessário para que todos os pensionistas com direito à paridade passem a ter atualização automática? Segunda pergunta. Primeira, saber o que precisa fazer para que todos os pensionistas com direito à paridade tenham atualização automática. A segunda, como andam as tratativas, que no veto do governador, ele disse que já estava em andamento, como andam as tratativas para que esse sistema avance? Qual é a previsão de prazo para que a atualização automática venha a ocorrer de forma universalizada? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. Parte desse problema sabemos que se deve à descentralização das aposentadorias. como está o processo de centralização das aposentadorias no Rio Previdência? Para a gente ter uma ideia da dimensão, a quarta pergunta seria quantos pensionistas não conseguem ter suas pensões atualizadas automaticamente? A gente tem uma ideia de que volume é esse. A quinta pergunta, a deputada Marta Rocha já abordou na introdução que ela fez. É indiscutível que não se consegue hoje ter atualização automática. E tem alguns pedidos que os tratamentos são manuais, porque as pensões não foram atualizadas ou contempladas. o direito de petição é inegociável e inalienável, usar o adjetivo que for. A deputada Marta Rocha leu um e-mail ali e eu leio outro aqui. Resposta do Rio Previdência é padrão. informamos que as revisões estão sendo realizadas através de ofício e não trabalhadas via processo. Sendo assim, serão tratadas independente da solicitação do requerente. Só que o requerente não está conseguindo atualização. Devido ao grande número de benefícios, daí a gente perguntar a quantidade, com direito à paridade, a solução encontrada pela autarquia foi tratar as revisões por órgão e por entidade em determinada escala para que seja possível tratar o maior número de revisões. A mesma resposta que a deputada Marta Rocha recebeu também de outra pessoa. Então, nesse sentido, visto que o direito de peticionar, isso para mim é uma novidade, eu também sou funcionário público, aposentado, etc., sempre, sempre tenho direito chegar no protocolo de qualquer órgão e peticionar. Às vezes, pode peticionar algo que você não tem a menor chance de conseguir, mas você pode peticionar. Então, eu pergunto que não seria o caso do Rio Prevelência recolocar a opção de revisão nas possibilidades de agendamento existentes? Botar essa opção que não tem. Porque, não tendo essa opção, só resta ao pensionista procurar advogado. As bancas é que ganham com isso. E, evidentemente, os pensionistas perdem no atraso e, quando vier a ganhar, ainda tem que pagar o percentual para a banca. No meu entendimento, ineficiência do Estado. Então, essa é a quinta questão. A sexta questão, que, no último final de semana, nosso gabinete recebeu um volume significativo de reclamações sobre erro de pagamento de pensão deste mês. Os senhores têm algum conhecimento sobre isso? Não, senhores, eles, porque as reclamações chegaram, e muitas. sétima questão. Eu posso supor, como acontece com todas as instituições do Estado, o déficit de funcionários das instituições. A gente já fez aqui audiência pública sobre a função de engenheiro, arquiteto, etc., questão do concurso público. Foi a semana retrasada. Eu pergunto ao Rio Presidência, se existe um cadastro de reserva do último concurso realizado. Qual a vacância existente nos cargos de especialista em previdência social e assistente previdenciário? Que seriam os dois cargos que cuidariam desse tema. Existe a previsão de novas convocações para cobrir, ao menos em parte, essa vacância? Essa é a sétima questão. A oitava questão, também já fez aqui a nossa deputada Marta Rocha. Se os senhores, só com esclarecimento em relação à segunda parcela da atualização salarial de setembro de 17 a 31 de dezembro de 2021, na ordem de 6,5%. O Estado pagou a primeira parcela para todos, todos os poderes, em fevereiro de 21. Este ano, o Estado deu aproximadamente 5,7 de atualização salarial, função da inflação de 22. E já pagou também a todos. Mas a segunda parcela, ele pagou para os poderes judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, e só não pagou ao executivo, nem ativo, nem inativo, nem pensionista. Por via de consequência, existe, essa pergunta é mais dirigida à Casa Civil do que ao Rio Previdência, porque uma coisa está ligada à outra, na ativa, pensionista, está ligada ao pagamento também do ativo. Se há alguma previsão de atualização de pagamento da segunda parcela da reposição salarial. e, finalmente, a última questão que me foi trazida por auditores fiscais, é que houve a decisão do Supremo de atualizar os tetos remuneratórios. Inclusive, o próprio parlamento, não por decisão do Supremo, por decisão da Câmara Federal, também está fazendo essa atualização que é em parcela. É em parcela. Mas, no que se diz respeito em nativo e pensionista, não está havendo essa atualização do teto remuneratório. Não havendo essa atualização, saber por que isto não está ocorrendo. Eu fiz questão de listar as perguntas para a gente poder ordenar. Evidentemente, aquilo que não tiver aqui contido, se complementará a posteriori. Obrigado, deputado Marta Rocha. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, eu queria fazer apenas uma ponderação. Na última sexta-feira, o nosso gabinete recebeu cerca de 50 e-mails falando sobre a dificuldade dos servidores da área da saúde de se aposentar. E aí, me dirigindo à Casa Civil. Segundo os servidores, eles estão sendo impedidos de se aposentar porque o Rio Previdência, a Secretaria de Estado de Saúde e a Casa Civil não estão computando o período compreendido entre a data da posse e a data da publicação da investidura. Embora os servidores tenham, nesse período, recorrido na forma que é exigido pelo Rio Previdência. também estão perguntando, essa daqui foi, essa pergunta é fruto desses inúmeros e-mails que nós recebemos especificamente dos servidores da área da saúde. E aí, já passando para o doutor Guilherme e, em seguida, para o doutor Alexandre, prefere assim, doutor Guilherme, doutor Alexandre, doutor Alexandre, para as primeiras considerações, em seguida, a gente faz uma rodada de perguntas novamente. Doutor Guilherme pelo Rio Previdência. Pessoal, boa tarde a vocês. Agradeço o convite e espero atender as demandas de vocês dentro do possível com maior transparência e seriedade no assunto. Está bom? Vamos às primeiras perguntas. Sobre a atualização automática, o que fazer? Bom, historicamente, as pensões eram atualizadas pelo UDAPS. Eram feitas em cada RH e levado isso para frente e sendo feitas as atualizações. UDAPS é o documento de atualização de pensão. Isso, exatamente. No ano passado, para cá, o Rio Previdência resolveu fazer isso por ofício. O que é isso? Por conta própria dele. Houve atualização, a gente pega e começa a fazer os movimentos sem a necessidade do pensionista ou aposentado solicitar. No caso do pensionista, solicitar o documento para fazer a atualização da pensão. Porque a gente tem no sistema algumas informações que conseguem serem feitas dessa forma. Isso, como é que eu vou dizer, não inviabiliza o pensionista de peticionar. Nem é proibida a petição dele. Ele pode peticionar quando ele quiser no Rio Previdência. Se ele for na agência do Rio Previdência, sentar na agência e falar, eu quero atualizar uma pensão, a gente vai abrir um processo, vai petição. Tem processo, inclusive, lá de pessoas que solicitaram via DAP. Está lá, mas está no bolo também desse processo, desse grupo de pessoas que estamos atualizando de ofício. Atualização automática das pensões é um trabalho conjunto entre Casa Civil e Rio Previdência, porque o sistema é o SIG-RH, é um sistema do Estado do Rio de Janeiro, que não é só do Rio Previdência, é um trabalho conjunto que está sendo feito junto com a Casa Civil. Não é algo simples e fácil, porque é um sistema que abarca tanto ativos quanto inativos, e são tratamentos diferentes, às vezes você mexe numa coisa e impacta na outra, é algo que a gente está costurando em conjunto, e podem ter certeza, isso não é algo fácil de solucionar, porém, estamos no caminho de. Como andam as tratativas para que o sistema avance? Bom, acabei de responder, estamos andando, estamos verificando soluções melhores, como segregação de folha entre ativos e inativos, para que a gente possa dar um tratamento exato para o pessoal inativo e pensionista. Tudo bem? Parte se deve à descentralização das aposentadorias, foi isso? Essa é uma pergunta? Se parte desse problema se deve à descentralização das aposentadorias, e, nesse caso, se deve, como é que está caminhando a centralização de aposentadorias no Rio Previdência? Então, se deve, pela descentralização como descentralizado, vários, todos os órgãos eles fazem, no caso do Rio Previdência, ele é responsável por 80% dos órgãos da centralização. Só que esses 80% correspondem aproximadamente de 10% a 20% dos aposentados, porque saúde fica fora, segurança fica fora e educação fica fora, por exemplo. Então, é a grande massa de pessoas. Então, essas estruturas, elas, por si só, fazem aposentadoria. Então, o padrão que o Rio Previdência faz não é igual porque a secretaria é diferente, são setores diferentes, são pessoas diferentes, estruturas diferentes. Esses demais órgãos que a gente atua como centralização, no caso, esses 80 órgãos que estão na centralização, eles são todos feitos, quer dizer, os documentos são encaminhados pelo RH dos órgãos e o Rio Previdência ele audita essa documentação para que chegue num padrão adequado de informação. e diversas vezes esses documentos eles chegam de forma não adequada e a gente devolve para que seja refeito a toda a documentação para que a gente possa adequar. Isso acontece muito em certidão de tempo de contribuição, são situações que a gente pega muito problema da ficha funcional do próprio servidor que está querendo se aposentar. Está joia? Mas, sim, decorre da descentralização. Está bom? Outro tópico. Quantos não se conseguem a pensão atualizar? Quantidade de pensões que não estão atualizadas pela revisão, não é isso, doutor? Sim. Eu vou explicar a vocês. Bom, quando houve a atualização do salário das pensões, que o governador liberou 5,7 ou 5,9, algo do tipo, estou sendo levado pelo que o deputado falou, 5,7 ou 5,9? 5,9 que é o meu número, está? Isso, a Folha rodou em fevereiro para março. A gente detectou o problema de aproximadamente, quer dizer, exatamente 43.914 pessoas pensionistas com o problema da paridade, ou seja, não rodou para a paridade. E, desde então, vemos tratando esse número. Esse número vem sendo tratado mês a mês e, atualmente, nós estamos com 32.157 pessoas já tratadas e estamos com o universo de 11.757 pessoas a serem tratadas. 26% aproximadamente é o número que a gente tem de pessoas pensionistas que a gente precisa tratar e são por vários problemas. E o prazo para a perspectiva de solucionar. Eu vou chegar lá, estou só explicando. 4.860 pessoas, a gente consegue fazer isso, acho que, no próximo mês ou no outro mês, próximos dois meses. Mas, porém, 6.897, são 7 mil pessoas, a gente tem encontrado problemas de nomenclatura, não consigo localizar cargo, não consigo ver as parcelas de remuneração, isso envolve outros órgãos. Eu tive reunião com alguns sindicatos, recebi alguns sindicatos no Rio Previdência para explicar isso, porque eu entendo a posição de vocês, eu sei, eu prezo muito, eu sou servidor do Estado, eu sou servidor do Rio Previdência, minha carreira, sou especialista em Previdência Social, hoje eu estou como diretor de Seguridade, e eu prezo e faço questão de receber vocês, entendo o problema, peço desculpas a vocês, mas a gente está fazendo o melhor possível para que a gente possa atualizar esse problema. O Eduardo esteve lá, se não me engano, há dois meses atrás, a gente posicionou a ele alguma coisa, por azar, não entrou na folha, mas foi por causa do arquivo pesado, não chegou assim, foi encaminhado, mas não foi absorvido, mas no mês seguinte entrou todo mundo, passamos a listagem com as pessoas que foram condizentes com o que eu havia falado na reunião com eles. O pessoal da polícia foi lá também falar com a gente, a gente passou a mesma posição, então quem quiser procurar o Rio Previdência, quem tiver interesse em falar com a diretoria, as portas vão estar sempre abertas como esteve aberta para todas as pessoas, porque a gente respeita demais os pensionistas e aposentados, porque um dia eu serei aposentado, um dia talvez minha esposa seja uma pensionista, então acredito que esse posicionamento é importante, eu sou da casa, da joia pessoal, então mais uma vez eu peço desculpas, mas o tratamento está sendo feito, e esse é o problema de cargo e de parcela é um problema antigo que veio da migração do SAP para o SIGRH, ele não conseguiu puxar as informações de forma adequada, o SIGRH é um sistema que não é do Rio Previdência, ele é um sistema conjunto entre Casa Civil e outras estruturas do Estado, e a gestão do sistema não é do Rio Previdência propriamente dita, a gente entra em contato com a Casa Civil, a gente tem um trabalho muito bom em conjunto, e a gente tenta solucionar os problemas, mas não é simples, o que a gente espera, doutora Marta Rocha, o prazo a gente acredita que a gente termina, esses 4.800 até julho, agosto no máximo, isso tudo é pago retroativamente, tá pessoal, isso não é pago só de agosto para frente não, eu volto no tempo e volto lá em janeiro e pago tudo, Eduardo recebeu, confirma essa informação, Eduardo, o pagamento é feito retroagido, estou retroagindo o pagamento? Sim, você, então eu preciso saber o que está acontecendo para que a gente possa verificar o tratamento, tá bom, isso é importantíssimo, esse feedback, porque eu faço questão de falar, receber e trocar a informação, quem está me procurando, eu estou dando a maior transparência possível para os casos existentes, mas tem que procurar a gente, porque é um universo muito grande e a gente faz o máximo possível para passar tudo que é necessário a vocês, para deixarem vocês pelo menos com as informações adequadas, para não ficar perdido no tempo. Então, respondendo, os próximos 4.860 a gente acredita que faz até julho, agosto, porque na folha do mês 6 que vai entrar no mês 7, a gente está fechando esses 32.157 pessoas. Vai ser 37 mil no final, então, olha só, a minha era técnica, a Lívia, que é a gerente de pensão em relacionamento, junto com o Wagner, que é o coordenador da área, estou me assegurando que esse número aqui no final para a folha do mês 6, que é paga no mês 7, é de 37 mil pessoas, pensionistas, tudo bem? Então, de 37 para 43, vou fazer uma conta grande aqui, 7 mil pessoas aproximadamente, vão ficar faltando ao pagamento, ou seja, por volta de 15%, 20%, algo do tipo, 15.70%, então, esse é o número, está bom? Agora, vamos lá para outras perguntas. Pessoal, estou respondendo a vocês a contento, isso é importante. nós temos outras perguntas, mas está respondendo. Tudo bem. Tratamentos são iguais, se tratamentos são adequados a todos vocês, se a gente está priorizando uma ou outra, um órgão, é isso? Foi essa a pergunta, não foi? Hein, doutor Paulo? Luiz Paulo, foi essa a pergunta, não é? se houve algum tratamento favorecido a uma estrutura ou a outra? Não, não, não. Qual é? Tratamentos são... Eu perguntei o seguinte, você respondeu as cinco primeiras. Então, está joia. Então, vamos para a sexta? Eu falei, a sexta foi o volume significativo de reclamações no último final de semana. Então, vamos lá. Sobre erro no pagamento de pensões. Então, acho que eu respondi essa também. Eu preciso ter essas informações. Ok. Isso não chega para a gente, porque quando chega para a gente, a gente trata. Gente, isso é importante, olha só. Eu acho muito importante que os sindicatos entrem em contato com a gente, não somente com o RH dos órgãos. É de extrema importância os sindicatos procurarem o Rio Previdência para conversar com a gente. É o outro lado da moeda. Tem o lado que é o RH e tem o lado que é o Rio Previdência. A gente teve uma reunião com o Eduardo, com o Alexandre, com o Jairo, e a gente verificou que há até informações que poderiam ser mais alinhadas nesse convívio. Então, é importante, pois não? Evidencia-se que sim. Lógico. Problema algum. Vocês todos serão recebidos. Se não por mim, pela Lívia ou pelo Wagner? Tudo bem? Sétima questão. Déficit de funcionários nas instituições. Sim, existem déficits. Existe uma quantidade de servidores que está aprovado para ser contratado. O RH, ele faz o movimento e ele pode chamar, mas estamos na lei de... no regime de recuperação fiscal. Exige autorização, tem que se verificar como vai ser feito isso, porém, existe autorização para a quantidade de servidores. Salvo engano, eu tenho, entre especialistas, só consultar aqui, tá bom? São 13. São 13 vacâncias. Cara, é um número pequeno, mas quem responde por esse número não sou eu, sou diretor de seguridade. Essa resposta vem ou do presidente ou diretor de administração de finanças, que são as pessoas responsáveis pela área administrativa do Rio Previdência. Só um minutinho. Deputada, Marta Rocha, a senhora autoriza minutar essa pergunta para a Vossa Excelência caminhar para o Rio Previdência? Sem problema nenhum. Eu ia até fazer essa sugestão em outra situação. Por favor. A partir daí, acredito que os itens não são comigo. O item 8 é a parte do reajuste. O teto remuneratório. O 9 é nosso. O teto remuneratório. Então, olha só, o teto está resolvido, está aplicado, recebendo no mês 7. Acabei de ter essa posição da minha gestora, da área. Essa informação eu não tinha na mão aqui, porque eu não sabia se viria para a pauta, mas a Lívia acabou de me citar aqui que está para a folha do mês 7, retroativo a abril. tudo bem? Pessoal, respondi as perguntas. Fui claro nas respostas. Doutor... A atualização. Foi respondido que não tem impedimento nenhum de se protocolar pedido de revisão. ele acabou de afirmar aqui. Olha só. Mas não é isso que diz o e-mail. Isso é que não ocorre. Ele está afirmando, mas não está ocorrendo. Isso desce um pouco mais a área técnica. Eu posso pedir para a Lívia explicar isso um pouco, por gentileza? Por favor, Lívia. Alô? Aqui, Lívia. Aqui, olha. Aqui. Boa tarde a todos. Eu sou a Lívia, gerente de relacionamento com o segurado e pensão do Rio Previdência, hoje. Essa questão, dessas duas respostas bem similares que os deputados apresentaram, foram pedidos por um canal chamado Fale Conosco, onde a gente respondeu a eles que, de fato, estaríamos... Tem até, acho que, um erro de gramática que fez a interpretação poder ser um pouco diversa. Aí fala que seria por ofício. É de ofício. É de ofício. Onde a gente esclarece ao pensionista que ele não precisa se dirigir ao seu RH para que façamos DAP e fazer a revisão da forma tradicional. Porque o Rio Previdência, agora, como o Guilherme disse, em 21, ele iniciou todo esse trabalho de ofício, até por quê? Porque tinha pensionista que nem sequer pedia por algum desconhecimento e ficavam até recebendo a menor, podendo ter sua atualização e, se ela não nos provocasse, isso não era feito. E o Rio Previdência, a nível de governo, entendeu que está errado, que a gente tem que fazer de ofício. Então, a resposta que foi dada é essa. Agora, nenhum impedimento de se marcar um agendamento, comparecer a uma de nossas agências para ter atendimento e peticionar algum processo. foi recente? Foi recente? E essas pessoas, de fato, ainda não receberam a revisão? Você sabe me dizer? Está certo. Pode entregar para a gente que a gente vai tratar lá, mas não há, de forma, qualquer impedimento para, em uma de nossas agências, abrir qualquer pedido. eu acho um absurdo a gente não poder peticionar um direito. É a mesma coisa você não poder recorrer de uma multa no DETRAN. Você está correto. A gente compartilha. Olha só, você está supercorreto. Essa não é a diretriz. Vamos, se isso está acontecendo, eu adoro ali a saber qual agência foi essa. Petrópolis. Isso não vai se repetir. Petrópolis. Olha só, gente. Aí eu saí da agência e dei entrada no fale conosco, na pensão da minha madrasta. e essa aqui foi a resposta que o deputado Luiz Paulo leu, que é o tal de ofício. Vamos ajustar isso, então. Se isso aconteceu, peço desculpas mais uma vez, porque não é para acontecer. Bom, boa tarde a todos. Eu fui na agência central e também obtive a mesma resposta que o Raul falou. E o pior, na mesma agência central, eu estava agendada para um outro tipo de agendamento, estava com o meu DAP, em mãos, que eu sou pensionista da Cefaz, tinha o DAP em mãos, o funcionário disse que não posso receber só pela internet, que cai nessa resposta automática. Vamos rever isso tudo. Está certo. A gente vai contornar esse assunto. Caso vocês ainda não tenham entrado agora na Folha do mês 6, se ainda desejarem, podem fazer um agendamento. No nosso caso, nós estamos com as pensões desatualizadas, ficamos fora do teto, mas você já esclareceu, isso já está ok, mas nós estamos com os DAPs prontinhos, recentes, e não estamos com as pensões atualizadas. Então, se a gente já puder te entregar direto, Lívia. Sim, pelo que eu estou vendo, houve o mal entendido das agências, a gente vai tratar essa informação para que isso possa... Agência Petrópolis, Agência Central. E se foi Agência Central, a gente vai tratar. Peço desculpa, eu estou há três meses na função, mas a gente vai alinhar isso aí com a maior brevidade possível. A partir de amanhã, isso vai estar resolvido. Nós somos relativamente jovens, mas nós pensamos naqueles senhorzinhos que não sabem mexer na internet, que não têm a opção ali agendar revisão de pensão, que foi o que o deputado Luiz Paulo falou. É um absurdo a gente não ter o direito de peticionar uma revisão de pensão. Para mim, essa informação é novidade. Estou até aqui assustado um pouco, porque não deveria... É assustador mesmo. Não pode ser coagido ou inibido. E você está com o DAP na mão, querendo entregar para o funcionário. O funcionário, assim, quase que... Você está com uma bomba na mão. Não posso. A senhora não foi agendada para isso, mas, olha, eu abri um processo no RH da minha secretaria. Não posso. Não posso aceitar o DAP. Não, vamos resolver isso. Está bom? Peço novamente desculpas a vocês. Está bom? Doutor Guilherme, Eu quero agradecer as suas ponderações, mas tem duas perguntas que não foram respondidas. E queria apenas fazer aqui uma correção, olhando para o futuro. O senhor apresentou o seu cronograma, e é fato que o senhor vai conseguir solucionar o problema da maioria dos pensionistas agora em agosto. Mas essa reposição foi paga no primeiro bimestre de 2022. Não é possível que a gente, com todo o respeito ao senhor, não é possível que a gente entenda que não houve uma peregrinação desses servidores. Servidores idosos, na sua maioria. E a gente ainda sabe que 7 mil não vão ser solucionados. Então, eu queria ponderar que o Rio Previdência também abrisse aí um protocolo específico para essas 7 mil pessoas. Porque vai ofício para o órgão, volta ofício para o órgão, vai para cá, e nada se resolve. O fato é que o que foi pago no primeiro bimestre de 2022 vai ser pago para as pensionistas numa perspectiva favorável em agosto de 2023. Isso é muito sério. As pessoas são idosas, compram remédios, fazem tratamento. Então, eu queria que o senhor colocasse aí nas suas demandas um protocolo, seja lá o que for, de atendimento específico para essas 7 mil pessoas que não podem ficar esquecidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a pergunta que veio dos servidores da saúde, que eles insistem em dizer que não conseguem se aposentar porque eles não estão sendo impedidos de se aposentar, porque não estão computando o período compreendido entre a data da posse até a data da publicação da investidura. Muito embora, como foi colocado aqui, os servidores tenham contribuído para o Rio Previdência exatamente nesse período. E um outro dado, uma outra pergunta que chegou até nós, é que os servidores com problemas de saúde que ingressaram em 1994. Então, eles estão dizendo aqui que o servidor tem que renunciar a um período de estágio experimental para a aposentadoria, e aí não explicam por quê, mas dizem que isso acarreta um equívoco, isso foi acarretado pelo Estado, e, em razão disso, os auditores do Estado não estão conseguindo se aposentar. Então, eu queria também que o senhor verificasse essas duas perguntas. Talvez a doutora... A primeira pergunta, eu vou abrir o plano, sim, e vou dar uma posição à senhora. Está bom? Está. Então, eu queria pedir ao senhor que o senhor desse essa posição por escrito. Sim. Nos próximos sete dias, pode ser? Acredito que sim. A segunda pergunta, da questão dos servidores da saúde. A segunda pergunta, ela junta-se com essa outra que você falou sobre o estágio experimental. Bom, eu vou passar para a Lívia, que sobre o estágio experimental, realmente há uma posição diferente. O recolhimento do estágio experimental é pelo INSS, não é pelo regime próprio de previdência. Mas a Lívia vai entrar na Seara para explicar melhor, porque, de fato, não conta. ele tem que pegar o tempo dele lá no INSS para trazer para a gente. Esse caso, ele é bem especial. A gente tem muito servidor nessa situação, em especial os da saúde. O que acontece? É um assunto antigo também, que já passou por diversos pareceres das nossas procuradorias, e que, pela lei, a gente entende-se que, no estágio experimental, o servidor não era servidor efetivo ainda. Ele se torna efetivo quando é do seu termo de investidura, na data da investidura. E essa questão que eles te trouxeram, ele está dizendo que, desde que ele era estagiário, até a data da investidura, querer se computar também como cargo efetivo. E o problema são as implicações legais, desculpa, devido aos requisitos para aposentar, como o tempo de contribuição no serviço público, no cargo efetivo, data de ingresso, no cargo efetivo, as implicações estão aí. A gente compartilha muito desse sentimento dos servidores que estão nessas situações. E a gente vem tentando resolver os casos da melhor forma, daqueles que já têm seu tempo. Isso tem impactado até um número um pouco menor dos que não têm o tempo hoje. Houve mesmo, na época, o recolhimento para o Estado, ao invés do recolhimento para o regime geral, que hoje a correção dele, por quantos anos já se passaram, se tornaria de uma forma muito onerosa. Então, as secretarias vêm discutindo, junto com a PGE, a gente tem vários pareceres nesse sentido, até nos procuradores da Casa Civil, que, infelizmente, a gente não consegue voltar, fazer a retroação do cargo efetivo na data de ingresso no estágio. Então, o que vem acontecendo é isso, a não consideração do tempo de estagiário para o cargo efetivo. Mas, doutora, o fato é que o Rio Previdência descontou e ficou com dinheiro. Então, também, agora, punir o servidor, no entendimento jurídico, quando eu estou atrás de uma mesa, o direito tudo é viável. O direito tem solução e tem imposições distintas para qualquer problema. Agora, o fato é que os servidores descontaram para o Rio Previdência e agora não podem computar. Eu queria pedir ao Rio Previdência que mandasse esse parecer jurídico para nós, para compartilhar aqui com a comissão de servidores. Sem problema. Deputado Luiz Paulo, posso passar para o deputado? Sem dúvida nenhuma. Me dirigi aqui ao doutor Guilherme, perdão, ao doutor Alexandre, a quem eu espero que traga muitas boas notícias, em todos os sentidos, inclusive na questão da recomposição salarial, mas eu fiquei muito aflita a partir da fala do doutor Guilherme, quando ele diz que a área da saúde e a área da educação não estão centralizadas no Rio Previdência. Foi isso? E é exatamente da saúde e da educação que nós temos o maior número de questionamentos e problemas. Então, eu queria que na sua fala nós pudéssemos entender por que essas duas áreas estão apartadas, entendo eu, até mesmo por causa do volume, e quais são as providências que a Casa Civil, porque acho que a Casa Civil representa a instância maior dentro do governo do Estado. Quais são as providências que a Casa Civil adota para exatamente procurar aparar todas essas dificuldades que sofrem os servidores da educação e os servidores da saúde? Boa tarde a todos, boa tarde a deputada, a todos da mesa. Tem que me jogar o microfone aqui, por favor. Acho que agora foi. Vamos lá. Boa tarde, deputada, boa tarde a todos da mesa. Queria agradecer de receber o convite, estar aqui presente, podendo tentar, tentando tirar algumas dúvidas de vocês. Os questionamentos que o deputado Luiz Paulo fez, eu anotei todos aqui, e o Guilherme praticamente respondeu, a maior parte deles, de forma bem coesa e correta. A gente tem feito, junto ao Rio Previdência, um estudo sobre o sistema CIGRH, desde quando eu assumi, em janeiro, e agora mais com o Guilherme, a partir da posse dele. A gente tem feito reuniões constantemente para tentar melhorar a automatização do sistema CIGRH. Não é simples o sistema, como o Guilherme já citou aqui, é um sistema bastante complexo para atender 420 mil vidas. Não pode ser um sistema simples, porque ele tem diversos parâmetros que acabam condicionando, praticamente particularizando cada servidor. E aí nós temos que fazer muita tratativa no sistema para tentar otimizar ele da melhor maneira possível. Como o Guilherme falou, nós estamos fazendo esse procedimento nesse momento para poder uniformizar da melhor maneira possível, acertar a emenda constitucional 20, a exigência da emenda constitucional 20, sobre a paridade. Isso é uma obrigação que, na última reunião que eu tive com o Guilherme, eu falei que era impossível um órgão não conseguir fazer com que se atenda às pessoas. Quando eu falo em pessoas, eu sou subsecretário de gestão de pessoas, eu acho que a pessoa é a parte fundamental do processo. Então, desde quando eu assumi, eu procuro tratar da importância da pessoa, deputado. Isso, para mim, é bastante importante. Então, eu não fico tranquilo com o que acontece, com os erros relatados. Eu estou vendo aqui alguns erros que foram relatados pelo deputado. Alguns eu estou tomando conhecimento hoje sobre o que aconteceu no pagamento da pensão esse mês. Até esse momento, eu não tinha tido esse entendimento. Mas alguns, eu já venho focando bastante tempo, logo assim que eu assumi, sobre esses problemas. Eu falo com o Guilherme que eu acho que a melhor maneira de lidar com o sistema de folha de pagamento e de benefício previdenciário é a separação deles do CIG-RH. Por que eu digo isso? As regras, a meu ver, de benefício, apontadoria e pensão, que é a parte mais importante, vamos dizer, pós-laboral do servidor, todo servidor pensa em aposentar ou ser pensionista, nem sempre é o melhor por solução, mas pensam fazer isso para que consigam ter a sua posterior vida, a posterior laboral, de forma mais gratificante. Eu costumo falar que eu tive uma palestra uma certa vez e o palestrante falou que nós passamos os 30 melhores anos da vida durante as oito melhores horas da vida trabalhando. Se nós não formos felizes trabalhando, nós não vamos ser felizes nunca. Então, se a gente chegar no final do processo laboral e a gente não tiver felicidade para poder cumprir tudo aquilo que a gente promete ao servidor, eu acho que a gente acaba tratando, deixando o servidor infeliz e isso não é a minha posição. E acredito que do Estado todo. Bom, sobre os outros posicionamentos que o Guilherme não pôde responder, porque é o meio da Casa Civil, o teto remuneratório já respondeu corretamente, o teto remuneratório foi implementado esse mês e, se ocorreu algum erro, eu peço que vocês nos passem, no caso, a planta do Benção, eles podem passar diretamente para o Rio Previdência, que eles comunicarão a gente e nós trataremos de forma individualizada, porque todos foram corrigidos e acertados na folha desse mês já. Bom, sobre o reajuste dos 5,6%, esse é o número mais preciso, os 26% foi paga a primeira parcela 13,05% em 2022 e as duas parcelas seguintes começariam a ser pagas agora em 2023 e 2024. A lei 9,436 de 71, que autorizava esse reajuste de 13%, a lei é uma lei autorizativa, ela condicionava esse aumento à receita tributária, ao crescimento da receita tributária, superior a 2%. No ano de 2022, a receita tributária ficou negativa em 4,9%. Eu acredito que essa foi a decisão pela qual o Estado ainda, o governo até hoje, não recompôs essa perda. Isso será feito posteriormente, eu acredito nisso, até onde eu saiba, isso não foi, não é uma situação esquecida, mas, como era condicionado a esse crescimento da receita tributária, por isso que esse ano não foi pago a diferença de 5,6%, e, logicamente, em 2024, se não tivermos uma receita tributária positiva, pode ser que aconteça o mesmo. Bom, eu acho que eu... O deputado faltou alguma... Deputado Luiz Paulo, me dá um minutinho só, por favor, que eu já vou passar, porque as suas perguntas são mais intensas que as minhas. Eu quero só colocar que os aposentados da Polícia Civil, alguns estão me escrevendo aqui, sobre a questão do teto. E um dos argumentos é a não disponibilidade do contra-cheque para que se possa conferir efetivamente se foi pago ou não. Então, eu queria uma informação aí do... do Rio Previdência, ou de quem quer que seja, para saber a disponibilidade do contra-cheque, porque ninguém está dizendo que não recebeu. Mas, se você não tem o contra-cheque, você não pode saber se efetivamente... Só um instantinho, doutora. A segunda questão, aí, com todo o respeito, doutor Alexandre, o senhor fez luz ao projeto de lei ser autorizativo, mas aí a gente se encontra na seguinte questão que, com certeza, o deputado Gustavo vai contribuir também. todo qualquer benefício para o servidor é de iniciativa exclusiva do governo do Estado. Então, na tentativa de nós negociarmos aqui a efetividade da garantia dos direitos, a gente, muitas vezes, impelido pelo próprio governo, torna esse projeto autorizativo. Então, autorizativo não é para o governador decidir se vai cumprir ou não vai cumprir. autorizativo é para estabelecer com o governo um compromisso da garantia do direito no menor prazo possível. Então, assim, hoje, a gente vive com essa... Não sei se foi a sua colocação, mas eu já ouvi de tantos integrantes do governo, não, mas o projeto é autorizativo. Se for para a gente deixar na mão do governador o que ele quer fazer em relação ao servidor, servidores nunca vão ter nada, porque a garantia do benefício é de iniciativa do poder executivo. Então, se possível, que o senhor levasse ao governador, que a gente espera pelo menos uma sinalização. O governo não respondeu nem quando vai pagar, o governo não disse, olha, esse mês não deu, mas nós estamos reagrupando aqui, estamos corrigindo ali. há um total silêncio e esse silêncio é desrespeitoso, não só com os servidores, mas também com essa Casa de Leis. Deputado Guspal. Senhora Presidente, vou começar pelo tema que a Vossa Excelência abordou. eu sou um dos autores, com o deputado André Siciliano, do projeto de lei autorizativo, que foi sancionado pelo governador. Nós não derrubamos veto nenhum, foi sancionado pelo governador. E a primeira parcela foi paga para todos os poderes em fevereiro de 2022. Então, o projeto autorizativo, além da sanção, já guarda materialidade no cumprimento do mesmo. Isto está fora de cogitação. Isso é parna virada. Segunda questão. Eu verifiquei inclusive quando o governador mandou a mensagem da reposição salarial de 2022, ele que mandou mensagem da reposição salarial de 2022. Nós estamos aqui discutindo setembro de 17 a 31 de dezembro de 2021. Esta reposição guarda as mesmas regras da reposição anterior, do regime de recuperação fiscal. E eu verifiquei se as receitas tributárias tinham crescido acima de 2%. A resposta foi positiva. Apesar, no segundo semestre de 2022, nós termos perdido 4,7 bilhões de reais, função das reduções das alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis, função das leis complementares 192-194 do governo federal, o governador homologou essas leis complementares aqui no Estado do Rio de Janeiro por decreto publicado, aliás, decreto até inconstitucional, que está valendo até hoje. Bom, dito isso, ele pagou a todos os poderes a reposição relativa à perda salarial de 2022. E pagou por quê? Cumpriu as regras definidas na lei que autorizou o aumento. Além do mais, os poderes exclusivo executivo entenderam que a lei autorizativa já havia sido publicada e se materializada na primeira parcela, razão pela qual eles tinham toda a autoridade de pagar a segunda parcela. E assim o fizeram. E a primeira instituição que fez isso, devidamente fundamentada, foi o Tribunal de Justiça e, em seguida, todos os outros poderes, com exceção do Executivo. Então, não há nenhum óbice legal, nada a se tisnar de nenhuma legislação para o Poder Executivo pagar a segunda parcela da reposição salarial aos ativos inativos e pensionistas. Isto é uma questão clara e evidente. Cabe ao governador definir quando vai pagar. Só, somente. Qualquer outra discussão, no meu entendimento, é fora de propósito. Estou começando pela segunda questão e quero chegar na primeira. vou ler novamente. A audiência pública versa sobre o debate sobre as dificuldades que os pensionistas do Estado do Rio de Janeiro vêm tendo para receber seus benefícios devidamente atualizados. O SIGRH, é mais fácil de falar, SIGRH, é um sistema, um sistema informatizado. Nós vivemos nesse momento, e cada dia eu fico pasmo com a capacidade, nós estamos vivendo hoje a inteligência artificial. Eu, cada vez que pergunto coisas complexas, eu fico mais perplexo com a precisão da resposta e o tempo, que nunca passa de 30 segundos. Será que não é muito mais fácil se construir um sistema novo, evidentemente, migrando os cadastros, do que tentar remendar um sistema antigo? porque nós perguntamos em que tempo isso será feito? Essa resposta não veio. Estamos com problemas, com problemas, todos nós sabemos que os senhores estão. O problema é difícil? Também sabemos que o problema é difícil. A questão que a gente coloca na audiência pública, como vai se resolver e quando estará resolvido. Essa aqui é a questão que está sem a resposta. O senhor mesmo acabou de levantar a hipótese que, talvez, por isso que é uma hipótese, talvez a centralização no Rio Previdência fosse a saída, inclusive dos servidores da saúde, da educação e da própria polícia civil, nesse caso, porque os militares estão num sistema aparteado, tem que ser um sistema específico para eles. Então, eu me pergunto, quem vai decidir sobre isso, se tem o prazo, essa questão específica é que está no ar até agora, senão a gente sai daqui, e aí, quando é que vai ter esse sistema fazendo automaticamente? Amanhã, depois da manhã, nunca. Então, essa é a pergunta central que eu queria ver se tinha uma resposta. Doutor Alexandre, só para colaborar com a análise feita aqui pelo deputado Luiz Paulo, é fato que a Lei 9.436 de 21 foi regulamentada por decreto, e a gente vai questionar aqui até essa a legalidade ou não, mas ela foi regulamentada por decreto no dia 27 de janeiro de 2022. Eu quero aplaudir os membros dos outros poderes, poder judiciário, poder, o Ministério Público, a Defensoria e a PGE que implantaram a segunda parte. E o Legislativo também, que implantaram. E não houve questionamento do governo em nenhum momento se isso era possível ou não. Eles implantaram por um único motivo, porque eles têm a caneta da folha. Quem faz a folha são esses próprios órgãos. E parabéns para eles que reconheceram os direitos dos servidores. Então, a gente acaba percebendo o seguinte, que são os servidores e aí eu vou incluir a polícia civil nessa questão. São os servidores que não têm autonomia financeira que ficam submetidos ao entendimento do governo. Então, se não podia, se não tinha arrecadação, como é que o poder legislativo pagou, o poder judiciário... Ah, mas eles têm verba própria. Tudo bem, mas essa verba própria vem de uma caixa única. não vem do céu nem vem de uma varinha mágica. Então, eles respeitaram os servidores. A segunda questão, eu não sei se ficou claro a minha pergunta, mas eu queria, eu estou muito preocupada com essa questão de que a saúde e a educação têm um canal próprio de solução e a gente percebe que exatamente dessas duas áreas de onde vem o maior número de reclamação. Então, ainda que elas tenham autonomia para providenciar isso, qual é o papel da Casa Civil ou do Rio Previdência para evitar essas questões de não atendimento quando se trata dos direitos dos servidores da saúde e da educação? Doutora Alexandre, em seguida, é Lívia ou Lígia? Desculpa. É doutora Lívia. Eu volto a afirmar, deputada, que todos os esforços possíveis para fazer as paramediações dos sistemas, as customizações para que ele funcione adequadamente para todos os servidores, eu falo todos, educativos e nativos e pensionistas, eles estão sendo feitos. A gente tem se reunido com o Rio Previdência constantemente para tentar tratar o mais rapidamente possível de todos os problemas. Na semana passada, quando nós tivemos a última reunião, na quarta-feira da semana passada, se eu não me engano, e eu falava com o Rio Previdência que a melhor maneira de resolver o problema agora seria a segregação dos sistemas. Mas isso não é um processo simples, não é mesmo, é bem complexo, e até o Rio Previdência chegou a questionar para a gente sobre prazo e eu falei para ele que naquele momento, como agora também não ainda tenho, não teria esse prazo para dar, mas nada inferior a seis meses. Antes do final do ano eu não consigo concluir essa segregação, mesmo porque nós temos que ter auxílio de outros órgãos, como o Prodés, por exemplo. Então, quando eu falei que a melhor forma seria o Rio Previdência ter um sistema autônomo descentralizado de todos os órgãos, centralizado no Rio Previdência, seria o mais fácil, a maneira mais fácil, vamos dizer, mais ágil de se resolver os problemas relacionados ao aposentado e ao pensionista. não dependeria de informações cadastrais como depende hoje, o sistema funciona como um só que é o SIG-EH, então as informações cadastrais que estão lá não são atualizadas, o Estado não faz o recadastramento há pelo menos 15 anos, então, provavelmente, muitas das informações que estão no cadastro não estão devidamente atualizadas, nós precisamos corrigir isso, isso já é um projeto que tem, nós já conversei isso com o Rio Previdência também, então nós temos tentado fazer, realizar todos os esforços possíveis para poder diminuir esse impacto, não é simples, não é simples mesmo, eu assumo aqui que não é uma atividade simples, mas não vai haver menos empenho por isso, nós vamos nos empenhar o máximo possível para tentar solucionar. Sobre a lei 9436, que foi do reajuste salarial, eu vou levar a sua solicitação, deputado, ao conhecimento do governo, e no próximo debate eu gostaria de voltar a falar sobre isso com a posição mais do governo em relação a isso. Então, vou fazer um pedido, como o senhor vai conduzir isso ao governo, para que a gente não tenha que fazer uma audiência e chamá-lo aqui novamente, se o senhor pudesse informar isso por escrito, aquilo que decidiu o governo, mas nos informasse por escrito, para não ter que fazer uma nova audiência, chamar o senhor ou outra representação, que aí a gente aqui se incumbe de divulgar esse fato. Perfeito, deputado. E sobre a saúde e a educação? Só para insistir. Bom, hoje o sistema, ele é centralizado no órgão só. Quer dizer, desculpe, o sistema é centralizado, mas ele funciona descentralizado. O que eu quero dizer com isso? O sistema é único, o CGH é um sistema só. Então, todos os órgãos usam o mesmo sistema. Não vou falar todos os órgãos, porque alguns órgãos já estão separados, em alguns órgãos, em algumas empresas. Mas eles funcionam todos juntos. Para o executivo, todo mundo trabalha com o mesmo sistema. Então, quando você aposenta o servidor, o processo inicial vem dos órgãos do executivo. E a saúde, que realiza os primeiros processos iniciais de aposentadoria, de pensão também, depois vai para o Rio Previdência, que audita o que foi feito, valida, e aí, posteriormente, começa o pagamento e aí por diante. Então, se os sistemas fossem centralizados no Rio Previdência, que eu estou querendo dizer, a informação que estivesse lá, ficaria mais fácil, a meu ver. Eu já falei isso com o Guilherme, o Guilherme compactou da mesma opinião que a gente teve, ficaria mais fácil. Esse é o esforço que nós estamos investindo para executar. tentar centralizar no órgão gestor de benefício previdenciário o que tem que ser direcionado para eles. O senhor, pelo menos, poderia fazer contato com as duas secretarias e informar que chega a essa comissão uma infinidade de e-mails com reclamações? Com certeza. doutora Lívia. O doutor Alexandre, ele respondeu até uma parte por nós, quando se fala dos sistemas. E, quanto à folha de... o contra-cheque, que a senhora comentou que não está disponibilizado, realmente, na sexta-feira, a gente teve uma manutenção nos sistemas que a gente teve que derrubá-los para fazer os ajustes. Então, hoje, que é segunda, ao longo da manhã, ainda estão subindo no seu tempo os sistemas. E o portal do servidor, que é onde eles acessam o contra-cheque, está subindo. Então, ao final do dia, mais tardar, amanhã, os contra-cheques estão disponíveis no portal. E, complementando a saúde e a educação e até a polícia, quanto à centralização da aposentadoria, em que pese hoje eles não estejam de fato dentro do processo, mas estão no sistema, como o doutor Alexandre mencionou, nós, como órgão técnico, sempre estamos disponíveis para ajudá-los em qualquer questão previdenciária. Qualquer desses três RHs, hoje, pode te confirmar isso, que a nossa assistência técnica a eles, quanto à pensão e aposentadoria, está sempre disponível. Na polícia, salvo o melhor juiz, é o Cláudio, que está sempre em contato conosco. Obrigada. Bom, nós temos aqui, nós temos que encerrar essa audiência às 16 horas. E nós temos aqui oito inscritos. Então, eu queria fazer um acordo aqui de procedimento. Eu vou chamar de três em três, vou dar apenas três minutos para cada um, vou ser muito rígida, e feita as três perguntas, eles vão responder e a gente passa para os próximos. Então, o primeiro é o Nilton da Silva Pereira, do SOS Polícia. Pedir a comissão para passar o microfone, por favor. Boa tarde, a presidência, boa tarde a todos os participantes dessa audiência pública. eu quero aqui em primeiro lugar parabenizar a deputada por essa iniciativa e fico muito feliz que nesse mandato, por enquanto, nós temos aí uma presidência da comissão de servidores público do Estado que não seja da base do governo. Isso é muito importante que aí o servidor pode vir buscar realmente uma atuação, porque a gente observa que quando o presidente dessa comissão é da base do governo, as coisas não caminham como o servidor quer que caminhe. Eu falo isso como servidor, eu faço como veterano da Polícia Militar, a deputada já falou que a audiência sobre a GRAM, vai ter uma audiência pública só sobre a GRAM, é importante, está aí no TV Alérgica, eu sei que o pessoal está acompanhando aqui, então a nossa questão das pensionistas também é em relação à GRAM, quando eu recebi o noticiado aqui, a comunicação de vocês, para mim seria genérico, sobre todas as pensionistas, mas observei que mais trata aqui dos servidores civis, então a gente aguarda a audiência pública aqui sobre a nossa GRAM e sobre a questão também, a gente espera do governo essa resposta, agora já está dizendo que é 5,6 e a gente está esperando os 6,5 como foi calculado aqui pelo nosso deputado, em relação à recomposição salarial. Então, pessoal que me acompanha, só para avisar que a nossa audiência pública, se Deus quiser e muito breve, vai ser sobre a GRAM. Dia 7 de junho agora eu tenho uma reunião com a senhora, está agendado lá. Valeu. Antônio Manuel Silva, odontólogo da A Cerveza. Ali, Carla, ali. É importante registrar que estamos aqui também representando o FOSPERG. O FOSPERG, já no final do ano passado, enviou ofícios até ao governador do Estado, através da Casa Civil, pedindo uma audiência para tratar desse assunto, mas também não obtivemos resposta. A gente espera também que isso seja incluído como um item importante para estreitar essa relação entre os servidores e o governo. e o governo. Existe também um fato que também acontece na saúde, que diz respeito ao cálculo desse período entre a posse do servidor e o período que ele efetivamente assumiu as funções. pelo que foi explicado aqui, pareceu que isso está sendo considerado como uma atribuição de um terceiro órgão, que foi chamado aqui, foi citado, que, no caso, seria o INSS. Isso, para a gente, é uma surpresa. Até então, a gente nunca ouviu falar disso, eu, particularmente, nunca ouviu falar disso, e tampouco foi divulgado de forma formal, através dos canais de comunicação do Estado, o porquê disso. E a gente fica, realmente, perplexo. E a outra coisa, de respeito que nós temos hoje 2.300 servidores da saúde que não têm direito à paridade, esses estão fora do cálculo, mas temos 9.300 que têm direito à paridade e, mesmo assim, não estão incluídos na paridade. Ou seja, vão entrar na fila desses seis meses que o doutor Alexandre citou, pelo menos, é o que me parece. Então, eu saio daqui insatisfeito com as colocações, insatisfeito com as respostas, e eu vou levar para a minha base o que eu tenho aqui hoje, o que saiu daqui hoje. Muito obrigado. Robertson Lima, do Corpo de Bombeiros. Boa tarde a todos os presentes. Agradecer que a Igreja é a casa e aos nove deputados pela oportunidade nos dada. E dizer que, na verdade, o que eu vi hoje aqui é que nós não estamos chegando a um consenso. Eu não quero, nem para mim, nem para todos, inclusive para as pensionistas, que nós, bombeiros militares, policiais, civis, a gente, e, no caso, me refiro à PEMERG também, a gente vai e não sabe se volta. Então, o que ocorre? Hoje eu vejo onde eu moro aposentados voltando a trabalhar com 80 anos. O trabalho dignifica o homem, mas no final de nossas vidas. Eu acredito que nós merecemos dignidade. É o que está faltando ao ser humano. Semana passada eu estive lá em Laranjeira, somando ao pessoal da educação, onde o nobre deputado Serafim esteve presente. Agradeço aqui a presença do nobre deputado estadual e federal e sargento Portugal, porque eu sempre falei com ele, em todas as lutas que se referem a trabalhador, eu vou estar presente. Como cidadão, que eu pago imposto, eu pago taxa de incêndio, sendo bombeiro militar reformado, adquirir o imóvel pela Caixa. E não é vergonha para mim. Atraso, tem momentos que eu atraso o meu compromisso com a Caixa, porque eu tenho netos, eu tenho filhos, então, os mesmos têm momentos que dependem de mim. Então, o que eu tenho a dizer aqui, como ser humano, como pessoa de bem, como trabalhador, que o nosso único, a nossa única certeza é a morte. Então, em vida, vamos tentar fazer o melhor possível para todos. E agradeço pela oportunidade de minhas palavras. Obrigada. Vou passar para o doutor Guilherme e aí fazer aqui uma ponderação feita pelo Antônio Manuel, que eu acho bem pertinente, porque acho que está havendo uma dificuldade de interlocução entre o órgão e os seus servidores que são assistidos. Por exemplo, essa questão que foi trazida pela doutora Lívia sobre o estágio experimental, isso, em nenhum momento, os servidores, ao que parece, tiveram notícia disso. Então, talvez estabelecer aí uma divulgação maior para que o servidor possa até buscar no INSS aquilo que é devido, embora eu quero deixar registrado aqui, que eu acho um absurdo descontar do servidor, o Rio Previdência descontar do servidor e isso mais à frente não ser incorporado ao servidor. Mas, se não... Deputada, só um minutinho, deputado Gustavo. É sobre essa questão. Um minutinho só. mas, se isso acontece, é preciso que esses servidores tenham noção desse problema para poder buscar o órgão específico e trazer aí, acolher ou não, esse tempo de serviço que eles foram colocados. Deputado Luiz Paulo. Doutora, o que a deputada Marta Rocha colocou, acabei de receber aqui um contato de pessoas da saúde que estão assistindo aqui a nossa audiência pública e foi me perguntado o seguinte, se isso acontece, essa defasagem que está havendo entre o estágio e a posse, se isso acontece só com a saúde ou em outras categorias? Porque eu, particularmente, não tenho notícia disso ter acontecido com outras categorias. E a senhora falou, no parecer da procuradoria que a deputada Marta Rocha já solicitou. Os pareceres da procuradoria podem ser especificamente por um caso ou pode ser também genérico. Então, é só esclarecer essa questão porque entrou isso agora. Perfeito. Doutor Guilherme, doutora Liv. Vamos lá. Isso não é só na saúde. Eu, há dois meses atrás, fui no Teatro Municipal conversar com a presidente do Teatro. E o assunto em pauta foi o mesmo assunto, estágio experimental, onde a gente se reuniu com as pessoas envolvidas e passou o fundamento legal e o procedimento que eles deveriam seguir pelo Teatro Municipal, pelo RH do Teatro Municipal, junto aos seus servidores. Então, essa informação é para todos, não é única. Doutora Lídia. Complementando a fala do diretor Guilherme, todos que tiveram cenário de ter estágio, pois temos carreiras que não tiveram. a deputada Marta Rocha, no começo, até na hora da pergunta, citou os auditores, no caso da CGE. É mais uma das carreiras. Pois não, o Fosperge. Um microfone aqui para o Fosperge. É o que está sendo dito, não só está trazendo prejuízo para os servidores da ativa, também para os ex-servidores. Os ex-servidores do Estado, principalmente da saúde, quando fazem o pedido de certidão para levar para o INSS, não está sendo considerado o termo de estágio experimental, justamente porque deveria ter sido recolhido em nome do INSS e não foi feito. E a secretaria não está fazendo esse repasse, por mais casos que a gente receba lá. Embora a Procuradoria-Geral do Estado já normatizou a forma de compensação através do parecer 200. E que as secretarias não venham cumprindo. Que tem que fazer, primeiro, a compensação dos recursos para poder, o INSS. Então, mesmo por ser o ex-servidor que hoje está prejudicado e não consegue isso, são processos e processos parados nas secretarias por falta da compensação. E a mesma coisa hoje o servidor. O servidor hoje da ativa que quer se aposentar e não tem esse tempo, ele não vai solicitar a certidão ao INSS porque não houve compensação e o INSS não vai fornecer. Isso é grave demais. É muito grave. doutor Guilherme. A gente tem que ver o caso ao caso, seguir o parecer, se esse parecer permite que seja feito alguma coisa diferente do que está sendo feito, a gente vai verificar, mas tem que ver também dentro do próprio órgão de vocês, porque quando é ativo a solução deve ser feita dentro da estrutura existente. Está bom? doutora Lívia. Como a gente pode ver, é de conhecimento, até de um outro órgão, a existência do parecer. Ele, sim, ele normatiza, ele sugere, na verdade, uma forma de a gente fazer essa correção, que é verter para o INSS as contribuições desse período para que, então, o tempo seja, de fato, esteja, de fato, no regime correto relacionado à época. Há toda uma sugestão de correção desse fato ocorrido lá atrás. E, para isso, a gente precisa, de fato, de esforços das secretarias que estão envolvidas nas carreiras que tiveram o estágio na vida funcional do nosso servidor. E, aí, pegando a fala do doutor Guilherme, que diz que o Rio Previdência está sempre à disposição da secretaria, seria interessante sugerir que o senhor chamasse para uma reunião pelo menos a secretaria de saúde e a pasta que cuida dos auditores fiscais. Porque, nessas duas áreas, a gente está vendo que há uma paralisação e uma não solução desse problema em razão ou por desconhecimento ou por incapacidade. Então, se eu puder chamar essa reunião, acho que seria importante. Eu não vejo problema algum. E depois comunicar a gente o resultado dessa reunião. Não vejo problema algum. Apesar de, volto a dizer, isso é tratado por cada secretaria. A gente pode auxiliar, mas a definição de como vai tratar e como vai fazer com os servidores é da secretaria existente. Eu sei. Mas a gente trata sem problema algum. Eu sei, mas eu acho que se, em uma audiência pública, o Rio Previdência tem conhecimento disso, eu acho que é dever do Rio Previdência verificar o que está acontecendo na ponta que não está garantindo aos servidores o seu direito. Ou de ver o tempo computado dentro do Estado, a doutora Lívia já esclareceu juridicamente, mas também não se consegue trazer do INSS porque o INSS não dá uma certidão de um tempo cujo que não houve o recolhimento. sem dúvida. Deputada. Quem vem pedindo auxílio, a gente está auxiliando. A gente pode tomar a frente e falar com a secretaria. Como eu havia dito anteriormente, quem nos solicitou, a gente foi e orientou a respeito do tema. Foi o Teatro Municipal. A gente fez uma reunião, tratou, se não me engano, foram 20 pessoas. Eu, pessoalmente, fui à reunião e direcionei o setor competente do Rio Previdência para auxiliar o Teatro Municipal a seguir os trâmites. Deputado Luiz Paulo. Deputado, olha só, como essa solução não me parece nada difícil. Se a Procuradoria afirmou em parecer, mesmo por sugestão, que a forma de solucionar é o Estado recolher ao INSS a contribuição individual e patronal relativa a esse período, que imaginemos de dois anos, daí já saiu a decisão. Porque, na hora que recolher, o INSS emite a certidão do tempo de serviço. A reciprocidade de tempo pega a certidão e traz para cá. Então, o problema está no recolhimento. Exato. O problema está no recolhimento. Agora, deputada Marta Rocha, era necessário que, vossa excelência, tivesse uma noção deste valor para duas coisas. Uma, a gente, através da comissão, oficiar o governo que faça o recolhimento e, dois, se for o caso, a gente faça constar na LOA para 2024, porque até o início de setembro a LOA tem que chegar na casa. Vamos fazer a segunda formulação desse questionamento por escrito para o Rio Previdência. Bom, agora eu quero passar a palavra para o doutor Sebastião José, coronel da Reserva Remunerada, da Polícia Militar, que é da Associação dos Militares Estaduais do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Seriam duas indagações, uma com relação ao Rio Previdência e outra com relação à Casa Civil. Foi falado com relação ao tempo em que vai levar para fazer essa revisão das pensões com paridade. Cerca de seis ou sete meses, me corrija se eu estiver errado. A diretoria de veteranos e pensionistas tem todo o acervo de informações necessárias para essas revisões. Eu falo isso porque fui diretor de nativos e pensionistas duas vezes na corporação e participei de quase todas as propostas de previdência para os militares. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta eu queria dirigir ao representante do Governo do Estado. Hoje nós temos duas leis muito importantes que foram ou estão sendo esquecidas. A Lei 7628 de 2017, que criou o adicional de 100%, e a Lei 8665, salvo engano, de 2019, que incluiu a Covid como enfermidade que dá direito aos dependentes previdenciários de receberem esse adicional. ambas as leis estão em vigor, inclusive a Lei 7628. Ela já foi regulamentada, já temos pareceres favoráveis, mas até agora o Governo do Estado não pratica o ato. As pessoas têm que recorrer ao Judiciário, já temos algumas sentenças favoráveis, mas o ato administrativo do governador até agora, salvo engano, ele ainda não foi praticado. e, por fim, queria fazer uma sugestão à nossa deputada Marta Rocha que aprofundemos essa questão das pensões, da revisão das pensões. O problema aqui apontado é apenas a ponta do iceberg de problemas que temos com relação aos pensionistas, tanto de militares do Estado quanto de servidores públicos civis. E o último ponto, fugindo aqui um pouquinho da pauta, com relação à nossa situação dos inválidos, dos militares estaduais, foram duplamente penalizados com a entrada em vigor da Lei 9537. Eles tinham uma dupla isenção de contribuição, essa dupla isenção acabou e não foi dada nenhuma contrapartida para eles. As nossas pensionistas que se tornaram pensionistas até 29 de dezembro de 2021, elas têm direito à isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS. Esse benefício não foi estendido aos militares inválidos. E a nossa folha de pagamento de militares inválidos não chega a 3 mil policiais militares. É uma gota se considerarmos o impacto que isso vai causar. Então, eles tiveram essa penalização, hoje descontam 10,5% da remuneração, mesmo que eu, oficial da reserva, Portugal, que ainda é alternativa, 10,5%, e não temos problema de saúde. e eles têm aí um calvário de dificuldades, um calvário de dúvidas e de frustrações, porque eles foram esquecidos. A Lei 9537 vai fazer dois anos, no dia 29 de dezembro, e eles estão até agora esquecidos. Então, gostaria de ratificar aí com a nossa deputada a possibilidade de aprofundarmos essa discussão e tentarmos corrigir essa injustiça. Obrigado, boa tarde. Acho que a gente poderia, coronel, marcar, pós-feriado, o encontro seu com os três deputados aqui, Flávio Serafini, Luiz Paulo e Marta Rocha, e Marcelo Dino também, que estava aqui conosco, para a gente entender melhor a magnitude desses problemas. Pode chamar também o SOS para estar presente. E aí eu quero só pedir a assessoria para pegar o telefone do coronel para a gente estabelecer, para poder ouvir todas essas ponderações e ver no que a gente pode contribuir para a solução. Está bom? Estou à disposição. Doutor Guilherme, em seguida, doutor Alexandre. Boa tarde. A gente tem feito muito esforço, junto com a Polícia Militar, para ajustar as revisões de pensão e outros assuntos. Tivemos reuniões com o Coronel Neto, com o Coronel Sardinha. Inicialmente, eles solicitaram pessoas cedidas para a instituição de vocês. Não houvemos sucesso no ajuste da informação. E nós colocamos à disposição um espaço no Rio Previdência para que um servidor da Polícia Militar possa, pudesse, estar presente duas vezes por semana, por meio período, que é o tempo que eles têm condição de liberar essa pessoa, para que ela possa verificar e tirar, sanar dúvidas em relação à pensão junto ao Rio Previdência para as pensões dos militares. De fato, temos problemas de revisão de pensão, sem dúvida. Temos problemas, como eu disse, de cargos e de parcelas do sistema. E aí entram também as rubricas, várias rubricas, temos milhões de rubricas, a gente tem que fazer várias análises junto aos órgãos sobre essas rubricas e também na Polícia Militar. Então, esse intercâmbio que a gente está tratando com o Coronel Sardinha e o Coronel Neto, sem dúvida também, além de tirar as dúvidas das pensões que eles estão fornecendo aos militares, nós também vamos perguntar sobre rubricas para que a gente possa, inclusive, tratar parte desses 6.897 revisões de pensão que estão com cargos não encontrados e com parcelas não analisadas. Então, tipo assim, é um trabalho que não é simples, porque se fosse simples a gente já estava resolvido, porque a gente também tem preocupação. Temos o Wagner, na Lívia que o Wagner trabalha, às vezes, 10 horas por dia, 15 horas por dia, 12 horas por dia. A Lívia segue o mesmo caminho para tentar sanar os problemas com a maior celeridade possível. Infelizmente, não é simples, mas estamos tratando da melhor forma possível dentro da capacidade sistêmica que nós temos. Está bom? Você pode até conversar com o Coronel Neto, com o Coronel Sardinha, que eles vão confirmar essa história toda aí que vai vir uma pessoa lá para trabalhar com a gente. Está bom? Doutor Aguixandre. Coronel, você me desculpa, eu estava fazendo umas anotações, então, eu não anotei a sua pergunta. Você podia repetir, por favor? O microfone, por favor. Nós temos hoje duas leis muito importantes que elas estão esquecidas. A Lei 7628, de 2017, e a Lei 8665, salvo engano, de 2019. A primeira lei, ela criou o adicional de 100% para os dependentes previdenciários dos servidores da área de segurança pública que morrem em serviço. E a 8665, ela incluiu a Covid como doença que dá o direito aos dependentes de receber o benefício. A Lei 9537, que foi a lei que instituiu o sistema de proteção social dos militares do Estado, ela trouxe para essa lei esse adicional de 100% para os militares, policiais militares e bombeiros militares. Nem a Lei 7627, 7628, nem a 9537, elas estão sendo cumpridas através de atos do governador. A nossa Lei 9537 vai fazer dois anos e ela não foi regulamentada. A 7628 já foi regulamentada, mas, infelizmente, até hoje, salvo engano, se alguém aí que tiver notícias de que o governador praticou algum ato concedendo esse benefício, por favor, informar. Eu acompanho e até hoje não vi. O que eu tenho acompanhado são algumas sentenças favoráveis ao benefício, mas com questionamento já da PGE com relação a incidente de inconstitucionalidade. Está sendo arguído isso a nível do caso concreto. não erga homens, mas só no caso concreto, que é também algo muito preocupante. Nós temos uma lei que já vai fazer seis anos que está em vigor e ela está sendo agora questionada na defesa do Estado no caso concreto. Isso é muito ruim, porque gera uma insegurança, gera, assim, um desânimo em saber que essa lei que, embora a gente consulte no site da LERJ, já está em vigor, mas ela já está sendo questionada através do órgão especial. Então, isso é muito preocupante. E a 9537, até agora, como eu já falei, ela não foi regulamentada. Então, com relação ao governador, se há alguma previsão de efetivamente cumprir a lei e regulamentar a 9537, já que a 7628 ela está regulamentada. Doutor Alexandre, por favor. Bom, coronel, eu tenho, tenho estado, a Casa Civil tem estado em constante reunião com a polícia, com o Luiz Alberto, o coronel Sardinha, a gente tem identificado e tentado resolver todas as pendências. Eu confesso, surpreso, que esses problemas não me foram relatados até o momento. Estou sabendo agora, eu já anotei aqui, vou levar ao conhecimento do governo, vou conversar com o Luiz Alberto Amanhã para saber o que pode ser feito e, já tendo autorização, não vejo por que que não está implementado ainda. Então, eu vou verificar isso e entre em contato, depois eu vou pegar esse telefone, entre em contato diretamente para informar e a Casa também, ok? A Casa Civil nos informar também. Obrigada, doutor Alexandre. Agora, os dois inscritos são a senhora Osíris Fernandes de Oliveira, pensionista da Secretaria de Fazenda e o presidente do Sinfaserge, Edivaldo Mendes. Três minutos para cada um, por favor. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Gostaria muito de agradecer ao deputado Luiz Paulo, à deputada Marta Rocha por essa audiência. Eu, como pensionista, eleitora e contribuinte, saio daqui mais tranquila de saber que todos estão aqui conjuntamente tentando resolver os problemas da minha categoria, que é de pensionista do Estado do Rio. Gostaria que o doutor Guilherme, só para eu entender, o senhor, nós vamos sair daqui hoje podendo agendar uma revisão de pensão no Rio Previdência. Exatamente. Eu gostaria desse compromisso. Então, está fechado. Sim, está compromisso. Está fechado. Está aqui, confirmado, na presença de todos. Gostaria de falar para o doutor Alexandre, quando o senhor diz que o SIG-RH é um sistema complexo e que mexe com vidas, eu sou um ser humano, o SIG-RH já me penalizou, já me puniu várias vezes, eu tive que fazer o que o doutor Luiz Paulo falou, pagar advogado para consertar um erro que o SIG-RH fez na minha vida. Então, o senhor está certo. É um sistema complexo, mexe e, geralmente, na maioria das vezes, é para punir, nunca é para beneficiar, a pensionista. Porque a pensionista, ela contribui o mesmo percentual que o ativo e que o inativo. E ela está sempre no final da fila. Entendeu? Por isso que eu agradeço mais uma vez a deputada. já fui no gabinete dela, ela nos recebeu maravilhosamente bem. E eu quero dizer, cuidem das pensionistas, porque o servidor que instituiu a pensão, ele trabalhou para esse Estado e não foi pouco. Então, eu peço, saio daqui fazendo esse pedido, que o Rio Previdência, que é o órgão, porque nós não temos uma secretaria, nosso órgão é o Rio Previdência, que o Rio Previdência cuide de nós, não olhe para nós como se fosse vai sair mais dinheiro do Estado, lá vem mais um obstáculo. Não é assim. Nós contribuímos com todos os servidores, tanto ativos quanto inativos. Nós contribuímos no mesmo percentual. Não existe mais esse fator de pensionista não descontar. Então, olhe com carinho para nós, porque a sensação que eu tenho e tenho certeza que eu posso falar em nome de todos os pensionistas do Estado do Rio, é que vocês não cuidam de nós. Vocês olham para a pensionista como se ela fosse a arma. É o final da fila. Não vou dar atenção a ela. Vou cuidar do ativo, do inativo. O que sobrar vai para ela. Foi o que aconteceu comigo com o CIGRH. Eu deixei de receber vários benefícios que eu tenho direito por causa do instituidor da minha pensão. Não recebi. Estou brigando na justiça até hoje, gastando com advogado e sem receber. Então, era isso que eu tinha que falar e agradecer mais uma vez a deputada Marta Rocha e ao deputado Luiz Paulo. Edivaldo Mendes. Oi. Obrigado pela audiência. Agradeço. É importante discutir as nossas pensionistas. E estive lá com o Guilherme, é um prazer, sempre estar lá com o pessoal do Rio Previdência. Mas, como o sistema está fora do ar, nós não podemos colher os contra-cheques para poder encaminhar para lá, porque o sindicato, mais uma vez, recebeu várias ligações de reclamações de acordo que nós situamos o ofício de vocês, colocamos no site, colocamos a listagem. mas, dentro daquilo que era acumulativo com relação à retroatividade, os cálculos básicos que eles receberam sem o contra-cheque, não tem um demonstrativo, mas tem o depósito na conta, não confere com os valores mínimos necessários para compor o retroativo. mas tem alguns aspectos aqui que a gente gostaria de falar. Gostaríamos de a gente colocar uma agenda, a gente tem alguns representantes aqui de sindicatos e associações, e os sindicatos e associações, eles estão preocupados, sim, inclusive, o Sinfazerd, colocou dentro do seu estatuto a defesa de classe às pensionistas, que é impossível a gente colocar, deixar, em segundo plano, a pensionista ou deixar ela sem a proteção da representatividade. Você está dizendo que as pensionistas agora são sócias do sindicato? Exatamente. Aleluia. Sim, do Sinfazerd. Associação dos Delegados também. Sim, não, estou falando do Sinfazerd. Mas tem a associação dos Fiscais de Renda, aqui na 7 de setembro, que também propulsiona isso. Então, mas vamos lá. Eu gostaria de... Já foi... Fez uma sugestão ao Guilherme e à Lívia, na reunião, que fizesse uma agenda com os sindicatos. Por quê? Metade desses problemas estariam resolvidos. Com certeza. A questão é a seguinte, proporia à comissão de servidores públicos também a possibilidade, através da comissão, de criar uma comissão de sindicar associações para acompanhar a implantação disso. Porque, com toda a boa vontade que o Guilherme tem, conosco, está tendo, a Lívia também, são servidores de carreira, entendo eu, com a boa vontade, mas também tem uma coisa que é o acompanhamento do direito do contribuinte, que as pensionistas contribuem. Porque chega na hora o seguinte, distribui as senhas, mas chega na hora da pensionista, essa senha já acabou de atendimento. Com todo o respeito, a gente verifica isso anos e anos. E a gente não pode admitir que isso continue ocorrendo. Então, seria uma comissão de acompanhamento. Tem o Sidetran aqui, tem a Fosperge aqui, tem outros que, tem uma congregação imensa de sindicatos. E a gente colocar pessoas, entendeu, habilitadas para discutir com o Rio Previdência e acompanhar a implantação. Às vezes surge, temos um outro item aqui que a gente vai colocar, a questão dos 13,05. Vários pensionistas da fazenda não ganharam. Se a base de cálculo é a mesma, se a função da primeira lei, que foi de autorizativa, e a segunda agora que foi do governador, por que que ocorreu essa defasagem? Muitas companheiras nossas não receberam. Se a gente está discutindo de 5,90, quando temos o 13,05, também não foi na Folha. Então, são coisas que... E entendo que o Guilherme está ali três meses, entendo o respeito, mas eu estou tratando com o Rio Previdência, não com o Guilherme, servidor, e o Guilherme, diretor, que só está há três meses. Então, ela já vem sofrendo a longa data. A gente precisa do nome das pessoas para saber o que está acontecendo. Eu não consigo ver sem essa informação. Com todo respeito, a gente está tratando com o sistema Estado. Sim. O empregador Estado, e a gente está tratando o empregador das pensionistas, mas nós somos contribuintes. Então, a gente está tratando com quem que contribui e mantém. Concordo. Sim. Concordo. Não é direto com o Guilherme, é direto com o poder constituído, poder executivo. Está certo? Presidente, eu só vou pedir para o senhor otimizar que ainda tem três inscritos. Basicamente, dentro desse regime de recuperação fiscal, o governador tinha a condição e a escolha de não baixar o decreto que é ilegal. Ele fez uma adesão à questão da redução do ICMS de forma ilegal. Tinha que ter mandado uma lei para cá. Um projeto de lei. E outra coisa, ele podia também ter entrado junto ao Supremo com outro chefe do executivo da usinidade da federação. Fizeram. Ele escolheu. Agora, não pode considerar por causa do regime de recuperação fiscal que a receita caiu, que ele não vai aplicar a segunda facel. E colocar para o nosso sargento, nosso querido companheiro federal. Esperamos estar contribuindo com essa revisão, essa questão de discutir o regime de recuperação fiscal em Brasília. E a mãe do companheiro é fazendária. E mais uma, a tia do presidente da casa também é fazendária. E a gente fica sem uma interlocução. Um abraço para todos. Obrigado. O doutor Guilherme quer fazer alguma consideração? Não, eu concordo com o que ele falou. A execução, o fornecimento, a habilitação de pensão pode ser passível de erros. Vamos analisar e vamos sanar os problemas, até para entender onde é que foi o erro. Se eu não sei a informação, eu não consigo tratar. Então, por gentileza, levante a informação da mesma forma que o ofício do Rio Previdência chegou até você com as revisões feitas, é de bom tom que volte para a gente os problemas detectados para que a gente possa andar. Em relação à agenda que foi aquela nossa conversa, continua de pé. Acho importantíssimo uma agenda do Rio Previdência com oi sindicatos mostrando os problemas detectados no fornecimento de aposentadoria, de pensão, junto aos RHs, para que vocês possam saber do que se trata e hajam de forma conjunta. A gente só tem a ganhar tanto o Rio Previdência quanto os órgãos quanto os pensionistas e aposentados. Isso é importantíssimo, está bom? A gente pode fazer uma palestra sobre documentação necessária, atualização das informações pré-aposentadoria. São coisas importantes e vale a pena, entendeu, gente? Está jóia? Concordo com o que você disse. Está bom? Nós temos os três últimos inscritos. Eu vou pedir, como sempre, brevidade, porque eu ainda quero passar a palavra aqui para a nossa defensoria pública querida e também para o Sindicato Nacional dos Aposentados. Deputada, eu gostaria de todos dar a palavra antes. Ah, claro. Então, deputado Flávio Serafim. Deputada, vossa excelência lembra muito bem e no sentido quero parabenizá-la por essa audiência pública, de que já na CPI do Rio Previdência a gente havia debatido essa questão da descentralização das folhas e como ela impactava nessa questão do pagamento dos aposentados e também dos pensionistas, que demoravam a ter a sua correção feita pelos seus órgãos de origem. Mas, confesso que, esmiuçando aqui ao longo dessa Assembleia o tamanho do problema causa muita perplexidade, porque os órgãos de origem, em tese, eles deveriam trabalhar com uma folha só. Como foi uma recomposição linear para todo mundo, é difícil entender por que que os pensionistas, foram colocados para o final da fila. Realmente, chama a atenção no sentido de colocar no final quem em tese já está em uma situação mais vulnerável. Então, realmente, isso requer uma urgência. E eu gostaria, então, de perguntar para o representante do Rio Previdência quais são os órgãos em que está havendo mais atraso nessa mudança da folha, para que a gente possa trabalhar junto a esses órgãos a aceleração. A gente sabe que uma série de fatores podem gerar isso, desde a reorganização administrativa, divisão de órgãos, fusão, etc. Mas a gente tem que incidir para que esse processo seja acelerado. Isso é muito importante, então, eu queria, em primeiro lugar, destacar isso. Em segundo lugar, eu quero reiterar um aspecto que apareceu aqui em algumas falas, que a gente já fez um ofício ao Rio Previdência cobrando medidas sobre isso, e o Rio Previdência também disse que isso não dependia dele, dependia dos órgãos de origem, que é a questão do cumprimento da Lei 8.865. Eu quero chamar a atenção, algumas pessoas aqui falaram sobre isso, para a gravidade do não cumprimento dessa lei. O que é a Lei 8.865? É a lei que dizia que aqueles profissionais da saúde, da segurança, da assistência social, que, mesmo durante o período mais crítico da pandemia, continuaram cumprindo o seu papel, receberiam pensão integral, seus familiares receberiam pensão integral em casos de morte. Esses familiares não estão recebendo. A gente está dando um calote nas famílias de quem foi para a linha de frente no momento... O adicional de 100%. O adicional de 100%. Exatamente. Isso é gravíssimo a gente pensar que a pandemia foi um dos momentos mais graves que a humanidade viveu recentemente e que esses profissionais foram, olha, porque muitos profissionais queriam ir, mas temiam ir pelas suas famílias. Foram para a linha de frente e agora as famílias não recebem retaguarda. Isso é gravíssimo e eu gostaria de só resgatar isso que apareci em algumas falas, mas dar destaque a isso, a gente, enquanto Estado, o que representa o não cumprimento dessa legislação, na sua integralidade. A gente combinou com as pessoas, olha, se vocês falecerem, a sua família não estará desamparada e, de repente, a família está desamparada. Isso é de uma covardia chocante. Então, eu queria só destacar esses dois elementos como elementos fundamentais que a gente tem que incidir. Primeiro, quais são os órgãos onde está havendo maior atraso para que a gente possa incidir e pedir agilidade? Repito, como a gente está tratando de uma recomposição linear, é difícil entender por que esses órgãos estão cometendo esses atrasos nesse caso. Segundo, a gente tem que fazer valer a integralidade dessas questões, das pensões relacionadas às óbitos por COVID, que foram pessoas que faleceram, salvando as nossas vidas, fazendo com que a sociedade não parasse completamente no momento em que a gente precisou desacelerar muitas atividades para salvar vidas. Deputado Flávio, quero só contribuir, porque V. Exª apresentava os argumentos, e também quando a Sra. Rosigues falou do Rio Previdência, das pensionistas, quando da discussão aqui da grave crise financeira, nós verificamos, por exemplo, na área da segurança, a possibilidade dos servidores da segurança não ficarem sem o salário, os ativos e inativos, mas isso não aconteceu com os pensionistas. Então, o que a gente viu, lembrando aqui, naquele momento não era o FOSPERG, era o MUSP, o Movimento Unificado de Servidores Públicos, distribuindo cesta básica para os pensionistas. E na fala do deputado Flávio Serafini, o deputado Luiz Paulo também vai se lembrar disso, nós estávamos aqui na legislatura que discutiu a taxação dos aposentados e alguns deputados votaram com o governo exatamente em razão do benefício que seria concedido aos servidores da área da segurança mortos em serviço. Eu, por exemplo, votei contra a taxação, mas vi aqui parlamentares que entenderam que esse gesto feito àquele que morreu em serviço merecia um reconhecimento do governo de entender que o governo estava tentando solucionar aquela grave crise financeira. Então, é lamentável que hoje a gente não veja esse cumprimento. Doutor Alexandre, em seguida, os três últimos. Pode falar. Perdão, doutor Guilherme. Tudo bem, sem problema. Doutor Serafim, vamos lá. Órgãos que apresentam dificuldade nas informações. Na verdade, vou falar alguns, mas isso abarca... Todos os órgãos secretaristas têm algum tipo de dificuldade. As informações não são de fácil manuseio nem de fácil encaminhamento. Estamos falando de vida funcional, então, tipo assim, é um histórico que acontece. A SES, o IASERG, carreiras extintas. Carreiras extintas são coisas que fazem difícil de passarem para a gente, são coisas que não existem mais. Então, o RH tem que passar a informação para a gente. Então, fica difícil a gente supor uma remuneração ou algo similar. Só para vocês entenderem, pessoal, a dificuldade que é de fazer uma revisão de pensão quando se falta informação. A gente também não pode se aliviando em sair dando aumento sem critério, visto até o Estado, do Estado financeiro, no caso. Então, a gente precisa fazer de forma adequada, até para evitar possíveis erros, como o que foi falado aqui agora há pouco tempo pelo SES, que vocês verificaram e estão reclamando da gente. Volta para a gente rever, porque é feito de forma manual. Na verdade, ele é feito, não é nem automático o negócio, ele é feito de forma mais célebre. A gente usa planilhas de Excel para fazer essa conversão e montar o arquivo para que possa ser colocado no SIGRH e aí gerar o valor adequado. Entendeu? Então, em bojo, é isso aí. Todas elas apresentam algum tipo de dificuldade. A gente conseguiu fazer de forma celere essas 32 mil chegando a 37. É como se fosse um regime, gente. Você está com 150 quilos para chegar a 100 é rápido. Agora, dos 100 para o 90 deve ficar mais difícil. É igual nota de colégio. Para tirar até 7, você consegue fazer fácil. Agora, de 7 a 9 é um pouco mais difícil, de 9 para 10 é um pouco mais difícil. Demanda mais trabalho porque é no detalhe. A gente está agora na época do detalhe. Está bom? A gente vai concluir e a gente está fazendo esforço. Agora, se puder auxiliar junto com a gente, contato com as secretarias, nas dúvidas, a gente já faz um movimento, com certeza iria melhorar a informação e, com certeza, essas revisões seriam mais rápidas. A gente está fazendo um movimento com a Polícia Militar porque a Polícia Militar também tem dificuldade de passar a informação. Então, a gente está aproveitando o momento de socorro deles com a gente para utilizar a nossa mão de obra, o nosso conhecimento, o nosso expertise em pensão para também pedir informação do que a gente não consegue entender. São as rubricas da Polícia Militar. Então, a gente precisa dessa mão dupla para que a gente possa andar. Mas a gente é um só, vocês são muitos, a gente não consegue ter braço para fazer com todo mundo. Então, todo mundo tem que entender o cenário e se colocar na ajuda junto com a gente porque a gente está fazendo o movimento. Mas, às vezes, o cobertor é curto. A gente não tem gente suficiente para cuidar do Estado inteiro. Entendeu, doutora Marta Rocha? Não é simples a solução do problema e o Rio Previdência é uma estrutura bem organizada. Se vocês forem na estrutura lá, vocês vão ver que ela é bem organizada. Tem agências estruturadas, tem departamentos estruturados, tem servidores de carreira. Então, o negócio é estruturado, só é difícil. doutora Lívia, que quer contribuir? O microfone aqui, por favor. Na verdade, vai ser o Wagner. Pois não. Boa tarde a todos. Eu sou o Wagner, sou coordenador de pensão do Rio Previdência. Eu gostaria de acrescentar alguns detalhes para vocês e até para enfatizar o trabalho que o Rio Previdência está fazendo em relação a essas revisões desde 1922. O resultado, ele está aqui, muito além do que, de fato, se desejaria hoje chegar aqui e passar essa posição para vocês. Mas eu gostaria de ressaltar o seguinte, não como justificativa, mas como destacar o trabalho que passou a ser feito. Até então, como é que eram feitas essas revisões? Todos aí já sabem o que é um DAP. Esse DAP era requerido no órgão de origem. Em seguida, esse pensionista agendava o atendimento no Rio Previdência, abria-se o processo e tratava-se individualmente. Para vocês terem uma ideia, até 2021, se faziam a média de apenas 3 mil revisões anuais nessa situação. Tudo bem que o volume de reajuste não foi o mesmo, já que não foi concedido de uma única vez. Mas, ainda assim, para não parecer contraditório, em 2014, tínhamos tido, até então, um último reajuste de larga escala. E nem nessa época foi tratado como está sendo tratado hoje pelo Rio Previdência. Então, é óbvio que a questão não é justificar o erro. agora, eu quero ressaltar também que, enquanto não se tem a solução sistêmica, enquanto não se define claramente como irá proceder com as questões de folha de pagamento, que esse trabalho, embora desgastante, ruim para o pensionista, difícil para todos nós gerenciar isso, será, em tese, muito minimizado. Por quê? Além de revisarmos esses valores, estamos revisando efetivamente os cargos. Código do cargo, o que esse cargo efetivo hoje representa, qual o cargo paradigma que tem hoje no sistema para poder tentar, pelo menos, caso saia o próximo reajuste, tomara que saia, tem essa questão agora dos 6,5%, isso não voltará a acontecer, isso nós podemos afirmar a vocês, porque esse trabalho está sendo ainda de formiguinha, um trabalho ainda manual, como o Guilherme ressaltou, mas foi a única maneira que nós encontramos de melhorar e conseguir fazer em volume. A SUZIG contribuiu com isso quando ela criou uma forma de fazermos uma carga sistêmica através de um arquivo Excel convertido em CSV, de forma que se pudesse importar essas informações para dentro do SIG RH. Fora isso, temos um problema grave em relação a isso, que é o SIG RH hoje, no aspecto de pensão, ele funciona muito diferente do ativo e do inativo. No módulo de pensão, essas parcelas não são tratadas individualmente, elas são consolidadas em um grupo de apenas cinco rubricas. Isso dificulta muito, que é o que ele se referiu quando a gente precisa hoje, para revisar um benefício, desdobrar essas parcelas. Claro que temos carreiras que são mais tranquilas de fazer, vamos dizer assim, daí a escolha, essa escolha não foi no sentido de priorizar a carreira, foi no sentido de tornar isso um pouco mais fácil. A própria carreira da Polícia Civil, da PEMERG, da própria CFAES, é estruturada e se tem uma maior facilidade. Mas, lembrando que os servidores mais antigos têm muitas parcelas que foram incorporadas que não têm reflexo desses percentuais e isso está aglutinado, misturado, por exemplo, com o RETAF, misturado, por exemplo, com o próprio Triênio, porque, no início da migração do SAP para dentro do CGH, isso não foi, naquela época, não sei, provavelmente pelas dificuldades, não foi tratado individualmente. Então, embora é difícil das pessoas entenderem realmente, nos dias de hoje, ter toda essa dificuldade é basicamente em razão da forma que é feita hoje. E o que você está fazendo? Esse trabalho vai dar um resultado, sim. Volto a repetir, podemos assegurar isso. Por quê? Porque a forma que a gente implementou irá sanar bastante dessas inconsistências. Agora, de fato, ficará algum percentual, como já foi colocado. Independente, a gente sabe também que os órgãos têm muita dificuldade, são servidores muito antigos, instituíram o benefício. essas fichas funcionais, temos alguns problemas lá de acesso, inclusive a própria informação dos valores que esses servidores percebiam até então. Então, é difícil, não é fácil. Mas o trabalho vai dar resultado, sim, e vocês, com certeza, não viverão esse nível de reclamação que estamos vivendo hoje nos próximos reajustes. Muito obrigado, Agra. Eu quero pedir os três últimos inscritos, pedir aí a observação do tempo. José Mauro de Souza Ramalho, diretor do sindicato, André Granato, da CAERJ, e o deputado federal, Sargento Portugal. José Mauro. De Souza Ramalho. Então, André Granato e Sargento Portugal. Boa tarde a todos. Queria parálisar a deputada Marta Rocha e o deputado Luiz Paulo por mais uma excelente audiência pública. E aí são duas sugestões. Que se fizesse um canal de comunicação pela comissão de servidores, o deputado Luiz Paulo e a deputada Marta Rocha, junto ao Rio Previdência, para evitar essa divergência de problemas de comunicação que os que me antecederam falaram. E o deputado Filipe Serafini também. Que se estabelecesse um elo de comunicação, um termo de cooperação, não sei como. Aí vocês veem o melhor encaminhamento. E uma outra sugestão é o deputado federal, Sargento Portugal, que também é servidor. E eu comentei isso na última reunião. É uma sugestão de projeto de lei na Câmara de Deputados. Se fizesse um projeto que o servidor, que penalizasse o gestor. Porque o que acontece? Na gestão passada dos governos anteriores, se coloca muita culpa no servidor público, pela atual Estado e o regime de recuperação fiscal que o Estado está passando. Então, minha sugestão é essa, se apresentasse um projeto de lei que penalizasse o gestor, os gestores administradores. É isso. Deputado Sargento Portugal. Vou ser o mais breve possível, porque estão chegando mensagens aqui no telefone de reclamações. e passar para a colega e a senhora Lívia. Site fora do ar de Previdência. O contra-cheque dos veteranos que nunca vem no mesmo tempo do que os ativos. Isso tem como a senhora dar uma palavra sobre. Porque agora teve um erro no pagamento e eles estão tentando visualizar e não conseguem. Então, todo mês, primeiro vem o contra-cheque do ativo para depois vem do inativo, do veterano. Esse é um ponto que chegou aqui. Só um minutinho, doutora. Deixa eu fazer duas considerações. Dizer que a coligação, o Dr. Márcio Garcia nos falou aqui, também atende as pensionistas e a Associação dos Delegados de Polícia também. Eu vou passar aqui para o Sr. Sérgio Ramalho, que ele não se inscreveu, mas como não faltou uma pessoa, passa o microfone aqui para responder as três perguntas. E vamos estudar essa hipótese. Tanto na Comissão de Segurança quanto na Comissão de Saúde, eu estabeleci o Alô Alerj. Então, vamos tentar conversar com quem está à frente do Alô Alerj para ver se a gente pode ter um canal de recebimento de questionamentos por parte dos servidores. Sérgio Ramalho, por favor. Boa tarde a todos. Sou o primeiro temente Ramalho. Ah, desculpa, o senhor não concluiu? Não, não conclui, não. Ah, desculpa, mil desculpas. Desculpa, Portugal. Desculpa. Desculpa. Pode concluir, por favor. Então, eu passei o ponto do site fora do ar. Pegou o microfone, mas achei que o senhor tinha concluído. Não, não, obrigado. Do site fora do ar e da demora do contra-cheque dos veteranos e dos pensionistas. Para o companheiro Márcio Garcia, que pedi que desse uma atenção especial na Lei 9537, no artigo 64B, em que foi acordado aqui, até o governador sancionou, mas até agora não regulamentou, são os 20% no soldo a mais das pessoas com necessidades especiais, dos responsáveis por pessoas com necessidades especiais. e eu quero agradecer à senhora pela oportunidade, mesmo com o convidado, fazer parte dessa mesa, eu acho que essa discussão tem que ser ampla, mesmo dividir por etapas, o regime de recuperação fiscal, como ele falou ali, a gente aderiu, entendeu, mas não sabe quando começa, o que termina, como o companheiro falou que trabalhou com a minha mãe, entendeu, nós somos penalizados pela redução do ICMS e ninguém explica, então, se tiver alguém do governo aqui mesmo que possa falar, o colega da Casa Civil, o porquê disso, se lá atrás não foi pensado e agora a gente só entrou mesmo com a penalidade. E o colega do Rio Previdência, o senhor? Guilherme, vou procurar o senhor, porque, como foi falado aqui, a pauta é extensa, senão essa audiência seria uma série com temporadas, então vou procurar o senhor Silvio para poder conversar, e lembrando que na polícia tem um problema muito sério, não sei se é nas outras partes também, mas na polícia militar tem um problema muito sério, limitaram na contribuição do tempo fora de serviço para aqueles novos concursados em até cinco anos e alguns colegas trabalharam mais tempo, eu queria saber nesse limbo, se o senhor puder até responder agora ou numa reunião com a gente lá, nesse limbo dessa contribuição a mais, só podendo ser computado cinco anos, aonde fica essa contribuição? O Rio Previdência recebe na integralidade ou uma parte fica no INSS? E um caso específico, agora eu quero passar para o senhor, até de um colega chamado Maranhão, com 75 anos de idade hoje ele está na condição de excluído, ele contribuiu a vida toda, com 15 anos em casa ele foi excluído, hoje ele não tem nem a aposentadoria da Polícia Militar e nem do INSS, o senhor tem como me dar uma luz sobre isso? Eu tenho que ver caso a caso para poder te passar a posição do que se trata, eu não tenho informação suficiente aqui para te dar alguma resposta precisa dos dois casos, tá bom Portugal? A gente conversa, eu trago o telefone, você fala comigo, a gente anda com o negócio, tá bom? Desculpa não poder atender você nesse momento, tá cara? Não, com certeza, presidente, muito obrigado pela fala, mais uma vez não, que nada, muito obrigado, essa reunião vai acontecer com a gente, que a senhora possa trazer realmente as pautas da GRAM, que é fundamental, como outros também, que eu sei que a senhora participa o tempo todo, a gente já se conhece há muito tempo e nunca se negou a uma boa luta e pessoas dependem da gente, muitas pessoas, milhares de pessoas dependem da gente, como o colega Newton, o Leão, o Roberto, comandante ali, o coronel Alcântara, inúmeras pessoas precisam de respostas, porque nesse momento, eu falo como servidor público, a gente, nós fizemos a nossa parte, mas chegou na hora de receber, a gente não recebe, esses seis e meio estão fazendo falta sim, entendeu? Somos mais de 400 mil funcionários, entendeu? O Estado tem a responsabilidade dele sim, outros órgãos receberam, só o Executivo, como o decano falou, não recebeu, e a gente poderia até ser uma palavra do Governo do Estado, se em algum momento foi pensado em atender a todos, menos o Executivo. Obrigado, fiquem na paz de Deus, tenham uma excelente tarde, vou acompanhar esse final aqui. Sérgio, boa tarde a todos. Sérgio, pedi para ser objetivo, para a gente poder encerrar, por favor. Vou ser rápido. Primeiro, agradecer a senhora pela efetividade com que tratou o tema dos 6,5% junto ao TCE e aproveitar para solicitar da senhora, de vossa excelência, que faça o mesmo com relação à grana, porque é muita ilegalidade junto. A gente tratar dessa matéria mais a fundo com relação às ilegalidades dessa lei aí, 9537, com relação à grana. E, com relação a essas leis autorizativas, que se chegue a uma conclusão, porque várias são as leis autorizativas que não estão sendo cumpridas. E, inclusive, uma cujo fundamento já está levando 20 anos, essa 9482, do CFS 92, já está... As pessoas estão morrendo, não vão ver a lei sendo cumprida. Era só... E as demais situações com relação à grana, a gente vai tratar nessa sessão específica que a senhora, que a vossa excelência, vai fazer. Era só essa a minha parte aí. Obrigada. Doutora Lívia, para as suas considerações finais, em seguida, a doutora Juliana, da Defensoria Pública. Só respondendo ao deputado Sargento Portugal, que, de fato, mais cedo já havia falado aqui, tivemos uma queda sistêmica na sexta para fins de ajuste, e os serviços estão subindo hoje, ao longo do dia. Mais tardar, amanhã, o portal do servidor está de pé com a possibilidade de enxergar os contra-cheques. Quanto à data de diferença, eu acredito que tenha sido pontual nesses dois últimos meses, porque o calendário de rodar e disponibilizar é o mesmo. Você pode me falar depois alguns casos concretos que você teve, que a gente vai checar se foi isso mesmo. E só dizer que, em nome do Rio Previdência, que a razão do nosso existir são as pensionistas, são os inativos, e que a gente vem trabalhando de uma forma para melhorar sempre o nosso trabalho em relação a vocês, com toda certeza. Está bom? Obrigada. Doutora Juliana. Pode substituir o microfone aqui, por favor? Agora foi. Boa tarde a todos e todas. Seria bem breve. Quero agradecer o convite. Primeiro, cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Marta Rocha. Agradecer o convite para comparecer aqui hoje. Parabenizar a vossa excelência pela iniciativa de realizar essa audiência pública. política. Isso porque, como presidente da Adperge, essa questão dos pensionistas, das pensionistas, também me preocupa muito, porque eles também fazem parte do meu quadro associativo. e eu sei o quanto é danoso quando o Estado está passando por dificuldades, que justo no momento de maior vulnerabilidade dessas pessoas, elas são deixadas de lado. eu assumi a primeira vez a presidência da Adperge em 2016, que foi o momento em que a crise econômica se agravou extremamente e eu vi o quanto não só os inativos, os pensionistas, as pensionistas sofreram durante todo aquele período sem ter previsão de quando iria receber e o que isso significou na vida de cada uma dessas pessoas. Às vezes, eu recebia meus associados, minha associada, eu não tinha o que falar, só ouvir e procurar dizer eu estou trabalhando. Eu não podia compreender porque eu não estava passando ali no dia a dia. Mas, assim, nós temos que ficar vigilantes para que isso não aconteça mais, porque não é possível que aquele servidor, aquela servidora que dedicou toda a sua vida ao nosso Estado no momento e pensando pelo menos ter a segurança de deixar os seus dependentes seguros, a segurança de deixar seguros, mas que isso não se concretize. Uma vida inteira dedicada ao Estado e, no momento em que mais se precisa, aquilo por aqui que ele tanto lutou para garantir a segurança de seus dependentes, sua família não se concretiza. Então, é só agradecer, deputada, e pode contar quando perde para o que for. Obrigada. Doutor Alexandre, para as suas considerações finais. Bom, queria agradecer primeiro a deputada Marta Rocha pelo convite. Sempre solicitado, estarei aqui, tentando tirar alguma dúvida de vocês. A Subgep trabalha com pessoas para pessoas, então, o que tiver a nosso alcance, nós vamos tentar ao máximo solucionar, seja para ser vido ativo, aposentado ou pensionista. Claro que, desde quando eu assumir, nós temos verificado bastante inconstância nos sistemas, tem sido feita muita coisa para que isso seja resolvido, para que as coisas fiquem mais tranquilos daqui para frente, mas não são decisões fáceis, não são soluções fáceis, e a gente vai continuar no empenho para resolver todos os problemas. Quanto às solicitações dos senhores relacionados ao governo, eu vou estar levando tudo para o meu secretário, para conversar com ele e tentar chegar a uma solução para todos eles junto com vocês, está ok? Obrigado a todos, uma boa tarde. Doutor Guilherme. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, à doutora Marta Rocha pela iniciativa, ao deputado Luiz Paulo e aos participantes. Como o Alexandre falou, não é algo simples e qualquer medida tomada de forma rápida e atropelada pode prejudicar ou piorar o que já está difícil de se fazer, porque são muitas pessoas, são muitos detalhes dentro do sistema. Entendo o que o Luiz Paulo falou sobre um sistema novo, mas não é simples assim, necessita no estudo técnico preliminar de mapa de risco, de termos de referência, de licitação, de saber se o sistema realmente vai ser melhor do que o outro, a migração do sistema para 450 mil vírus é muita coisa para fazer. É impossível? Lógico que não. Exige uma ação sincronizada dentro do Executivo para que isso possa acontecer. E esse movimento já está sendo feito. Eu converso bastante com a Alexandre, a gente tira várias dúvidas, tem vários processos abertos para solucionar alguns problemas dentro do SIGH. O próprio Rio Previdência tem estudado bastante formas para fazer segregação para separar a folha de pagamento de pensão aposentada de ativo. Então, as conversas estão acontecendo, só que não é do dia para a noite. Exige um estudo aprofundado envolvendo informática, Proderge, Casa Civil, a informação sensível, é pagamento de salário, é pagamento de pensão, pagamento de benefícios. Um erro desse, uma inutilidade do pagamento desse, um atraso do pagamento desse, prejudica, inclusive, a economia toda do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um negócio que não é só pagamento de salário, é algo muito maior do que isso. É a vida de vocês e a nossa vida. Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Entendo o que foi falado no passado, entendo o que era para estar andando, entendo todas essas colocações. Estamos fazendo o máximo que a gente pode fazer. Eu trabalho hoje 10 horas, 11 horas por dia. A minha equipe trabalha esse mesmo tempo. Trabalho sábado e domingo. Acredito que vocês também para uma solução que não é simples. Peço a compreensão de vocês aos pensionistas e aposentados. Peço desculpas mais uma vez porque, como eu disse no começo da conversa, eu estarei no lado de lá também, no lado dos pensionistas, no lado dos aposentados. Prezo muito e respeito muito vocês. Não é feito nada disso sem pensar em vocês. o Rio Previdência ele existe por conta de vocês. Está bom? E obrigado. Deputado Flávio Serafini para as suas considerações finais. Bom, deputada Marta Rocha, muito brevemente quero agradecer aos representantes do Rio Previdência pelos esclarecimentos que trouxeram. A gente sabe que é uma mudança trabalhosa, mas fundamental. realmente é um processo que, para garantir ao pensionista a sua justa remuneração depende da abertura de um processo individual, era uma coisa realmente muito atrasada. Muito atrasada. Mas, por outro lado, essa mudança vai ser tão importante que ela não pode acabar nesse período de transição e deixar ninguém pelo caminho. Então, é importante que a gente esteja atento, trabalhando para que o processo se dê com o menor prejuízo possível. Então, assim como a Comissão de Servidores inicia uma ação ainda mais efetiva ao realizar essa audiência pública, a gente está junto para que esse processo seja concluído a contento. Então, vamos ficar em cima das secretarias, do conjunto, da administração pública, para que as informações sejam repassadas. Mas, insisto que a gente tem pendências também que precisam ser tratadas. A gente falou da questão da lei 8.8.65. A gente tem falado muito da questão dos cargos que não têm correspondência nativa. Isso é um problema, tem que ser resolvido. A gente tem que ter uma regulamentação. Isso tem que partir do governo. O deputado Luiz Paulo tem um projeto de lei sobre isso. Eu desenhei uma emenda constitucional sobre isso. Mas a gente sabe que iniciativas nossas, mesmo a nível de mudança constitucional, elas podem esbarrar na necessidade de uma regulamentação do Executivo ou mesmo de uma ação de constitucionalidade, até mesmo para uma mudança constitucional. Então, é muito importante que o Poder Executivo proponha uma regulamentação que dê conta disso, para que a gente reduza a margem desse tipo de problema que vai se tornar cada vez mais corriqueiro. Porque a gente teve já, nos últimos 20 anos, pelo menos, duas grandes questões que levaram à extinção de vários cargos. Primeiro, a questão da escolaridade, que a gente deixou de ter concurso público para a formação inferior ao nível médio. Então, são dezenas de cargos em várias áreas. E, segundo, a gente tem uma mudança tecnológica que levou à extinção também de dezenas de cargos em várias áreas. A gente sempre pega o datilógrafo, que depois virou digitador, e que atualmente a gente praticamente não tem nenhum dos dois como exemplo paradigmático de como a questão da tecnologia mudou. Então, tem questões que ou a gente enfrenta com antecedência, ou quando começar a se multiplicar as aposentadorias desses cargos, é que a gente vai estar discutindo aqui uma transição, já com o processo em curso, com aposentados e pensionistas não recebendo adequadamente o que deveriam receber porque não tem a correspondência do cargo para fazer a sua correção. Assim como a gente também tem insistido, e aí o deputado levantou muito bem essa questão de que, mesmo sendo uma lei federal, a questão da aposentadoria dos bombeiros e militares deixou mais uma distorção que precisa ser corrigida. Essa questão da averbação, ela criou uma distorção com relação aos servidores militares, que em alguns casos tem que trabalhar 700, 800% a mais do que precisariam trabalhar para se aposentar e por outro deixou no limbo uma parcela do tempo de serviço que eles contribuíram. Vão perder 10, 12, 15 anos de contribuição porque houve uma mudança na regra federal e eles agora vão ter que trabalhar mais? É preciso uma regra de transição específica sobre isso. A gente apresentou já uma proposta de um projeto de lei para lidar com essa questão porque você não pode ter por um lado uma ruptura com a expectativa de direito do aposentado militar que possa levar a ele a ter que trabalhar 700% a mais do tempo que lhe faltava e não pode ter também o desaparecimento de uma contribuição que pode chegar a 10, 15 anos desse policial que averbou. Então, essa é uma questão que a gente vai querer tratar com a Casa Civil, com o comando das corporações militares e com o Rio Previdência que tem uma distorção ali que precisa ser sanada no caso das aposentadorias dos militares que a gente entende que é grave e que por mais que não afete um quantitativo tão grande da tropa está fazendo uma covardia muito grande com uma parte desses servidores que levam a questão da averbação como uma questão importante. Então, por fim, deputada Marta Rocha, acho que a gente tem que continuar acompanhando de perto esse tema e já sugiro à vossa excelência que marque para daqui a algumas semanas talvez antes de se iniciar o recesso parlamentar uma nova reunião com o Rio Previdência acho que não precisa ser uma audiência pública para acompanhar e monitorar esse processo da regularização da situação dos pensionistas que ainda não receberam esse reajuste. Está bom? Obrigado, boa tarde a todos e o nosso apoio para que todos recebam o grão. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, agradecendo a vossa excelência a marcação dessa audiência pública e cumprimentando aqui os três representantes do Rio Previdência e o representante da Casa Civil. eu verifico que as vossas senhorias estão com uma grande boa vontade. Eu também sou servidor público como vocês três. Já perguntei aqui ao nosso doutor Guilherme se ele era servidor público ele é o cargo comissionado. Mas também sou servidor público sou aposentado. Talvez tenha de serviço público mais tempo que a soma da idade dos três. Uns 58 anos só. E verifico que essa questão do sistema não sei se já vem há 58 anos atrás, possivelmente não, porque era tudo manual. Mas é muito antigo, não é novidade. Então, aproveitando a boa vontade dos quatro, em relação a essa questão, eu acho que poderia-se fazer um esforço para tentar ter uma solução sobre o sistema de informação gerencial do RH. E, no meu entendimento, centralizado no Rio Previdência. E por quê? Hoje, talvez o senhor não saiba, o número de inativos e pensionistas e pensionistas já superou bastante o número de ativos. E a tendência é cada vez maior, porque não há a rotina do concurso público. Então, o volume de trabalho do Rio Previdência vai ser cada vez maior, porque cada vez vai ser maior o número de inativos e pensionistas. E isso tem que ser uma prioridade, porque são os inativos e pensionistas que deixaram o melhor do seu tempo a favor das políticas públicas do nosso Estado. Então, eu acho que essa é a prioridade das prioridades. Também sei que a caneta não são dos senhores. A caneta maior é do gestor do Tesouro, que é o governador do Estado. Mas, eu acho que o parlamento aqui tem condições e aí, tanto faz ser deputado de oposição como somos, ou deputado da base, ninguém luta contra o servidor público e muito menos contra o inativo e pensionista. Todos puxam o barco no mesmo sentido. Aí o depoimento do nosso deputado federal Portugal, que está aqui. Nesse sentido, não somos governo e oposição, todo mundo quer ir no mesmo sentido. Então, se isso ficar pronto, se a modelagem ficar pronta, a nossa luta aqui é constante por receita. E, nesse momento, a única receita que ainda está em pé, com leve descenso, mas ainda está em pé, é a roia de participação especial. A gente vai ter essa semana, não, essa semana ou na semana que vem, vai depender se vai ser adiante, ou não, uma audiência pública para discutir as correntes de petróleo na NP para ver se a gente aumenta essa arrecadação de 5% a 6%, que mais uma vez a Petrobras está nos passando a perna. Ora, e esse recurso, quase 90% dele, é para a gestão da folha de nativo pensionista e para o próprio bom funcionamento do INSS. Então, se precisar recursos para o sistema, não há nem que se alegar que a fonte tesouro está, neste momento, combalida. Então, eu acho que essa é uma questão importantíssima, que pode minorar 70%, 80% dos problemas que estão acontecendo. Coloquei a questão do concurso e também de vacâncias, etc., porque também me parece que pode estar o Rio Previdência necessário, com a necessidade de complementar a sua estrutura, porque a gente tem que olhar o Rio Previdência com o olhar do futuro. Esses 400 mil funcionários vão virar vínculos do Rio Previdência, usando ali a terminologia que a fazenda gosta e o planejamento de utilizar. Então, eu acho que essa é uma questão central da organização das demandas do conjunto do funcionalismo. E a segunda que eu queria fazer o comentário, deputado Martel, e eu procurei não emitir juízo de valor, mas eu fico me perguntando o seguinte, eu nunca vi um parecer, no meu entendimento, tão absurdo de não considerar que o interregno entre a posse e a investidura não seja tempo de serviço do servidor. Eu acho absolutamente inadmissível pelo conceito de reprocidade de tempo. Ora, se o cidadão entra no Estado como seletista, em seguida faz um concurso público e passa para uma determinada função nesse mesmo Estado, tomou posse na data depois do concurso público e teve a data de investidura depois. O tempo de seletista não conta? Claro que conta, tem a reciprocidade. Por que no estágio propatório não conta? Juridicamente, eu não consigo entender de jeito nenhum. Mas, dito isso, eu acho que se esse diálogo que se estruturou, que a gente precisa ter canal, como está colocando a vossa excelência e diversos outros interlocutores. E o foco na questão do SIG e RH de uma maneira muito ágil é um resultado já positivo. O que a gente não pode é fazer audiência pública e sair sem um caminho pré-definido. Obrigado, senhora. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao doutor Alexandre, pedir que ele leve o nosso abraço ao secretário da Casa Civil, agradecer aqui ao doutor Guilherme, doutora Lívia, doutor Wagner, que estão conosco aqui para esses esclarecimentos, agradecer ao Márcio Garcia, que sempre está conosco nas audiências, deputado federal Sargento Portugal, e na figura da doutora Juliana, agradecer a todas as representações dos servidores públicos. Eu quero rapidamente fazer uma consideração. Essa casa, ao longo da última legislatura, e eu sou uma parlamentar no terceiro mandato, e fui presidente da Comissão de Segurança Pública no segundo mandato da Comissão de Saúde e hoje da Comissão de Servidores, essa casa, ao longo das duas últimas legislaturas, procedeu a importantes CPIs que puderam esclarecer e demonstrar de uma forma muito transparente quais são os problemas do Estado. O deputado Flávio Serafim citou aqui a CPI do Rio Previdência, que foi presidida por ele, que contou com a minha participação. O deputado Guilherme Paulo, sempre atento nas questões financeiras e da tributação, fez aqui uma belíssima CPI que foi a CPI da crise fiscal e logo depois do Petróleo e Gás. Então, isso deu a essa casa uma oportunidade de conhecer de uma forma bem precisa quais são as dificuldades do Estado. Mas a gente só não pode perder de vista, isso ficou muito claro para nós na CPI da Previdência, que os problemas da Previdência não foram gerados pelos servidores. então, isso tem que ser claro para todas as pessoas. Os problemas da Previdência foram gerados por uma gestão temerária, que saiu estabelecendo acordos e contratos em antecipação do pagamento da folha com contratos realizados fora do Brasil. Então, a gente não pode deixar de entender que o problema do servidor é obrigação do Estado de resolver esse problema. Claro que, como disse o deputado Luiz Paulo, eu reconheço tanto na figura do doutor Guilherme quanto na figura do doutor Alexandre um compromisso na tentativa de resolver. Mas a mim me preocupa muito que ainda haverá, ao final, pelo menos sete mil servidores sem solução. então, acho que a ideia, deputado Luiz Paulo, de a gente estabelecer aqui um canal de interlocução com os servidores para que a gente possa receber essa demanda e encaminhar, isso foi uma tônica na fala do doutor Guilherme, quando ele disse nos procurem, venham trazer os problemas, então, acho que a Comissão de Saúde pode fazer essa ponte também, pedir aos pensionistas que nos mantenham informados dos desdobramentos dessa reunião, acho que é importante que a gente acompanhe e me solidarizar aqui com a sugestão do deputado Flávio Serafini. Acho que a gente poderia, antes do término desse semestre, que entraremos em recesso, promover na Comissão de Servidores Públicos uma reunião disponibilizada para todos os parlamentares em que a gente receba o feedback das determinações que foram levantadas aqui e pedir tanto ao doutor Alexandre quanto ao doutor Guilherme que mandem por escrito as informações e o deputado Luiz Pau e eu vamos também formalizar dois questionamentos por escrito ao Rio Previdência para ter essas informações catalogadas. Então, muito obrigada, obrigada a todos que estão nos assistindo à TV Alerja, eu tenho aqui inúmeros servidores não só servidores inativos ou pensionistas, mas servidores ativos que estão aí olhando para o futuro e se vendo na dificuldade dos inativos e das pensionistas. Então, obrigada a todos e todas que nos acompanham pela TV Alerja, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência. Obrigada. Aplausos